Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, começando mais uma semana e a gente já estava aqui no maior papo. Nossa, estava difícil parar o papo para continuar o papo. Cara, você fala um tema sobre qualquer coisa, qualquer categoria. A gente perdeu a chance de botar uma roleta, sabe? Para num tema, palestra, TED Talks, com o nosso convidado, João Marcelo Bôscoli. Obrigado, muito gentil. Vocês têm certeza que vocês me convidaram mesmo, é isso? A gente te convidou. Não, a gente já está pensando aqui que vai ter que ter a segunda, porque não vai dar tempo de falar tudo. Acredite que o resultado vocês não vão querer ter a segunda. Tudo bem aí? Seja bem-vindo, tá? Obrigado, obrigado. Muito feliz de estar aqui. Essa é a posição mesmo, né? Isso, como você quiser. Assim é bom, né? É. Porque aqui acho que fica mais armado, né? É. Você fica mais assim, na defensiva. Tem gente que fica mais assim, tem gente que coloca os pés para cima, deita. Ah, não estou podendo. Cruzação de vãs. Não, não estou podendo. Não estou podendo. Vou começar a chorar aqui. Como é que você se sente sobre isso? Que legal, né? Grande Freud, né? Tudo bem aí? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui, viu? Ótimo. Gente que ficou feliz de ter dado certo. Que legal. Tentamos e deu uma hora que funcionou, né? Uma hora as agendas bateram. Sim, sim. Não, porque eram férias dos meninos, né? Aí, e desculpa que eu estou falando baixo, porque eu estou com uma roquidão permanente. Aí o médico falou, bom, João, ou você para de falar como se você estivesse no Nextel em 2001, ou você vai ficar com uma voz, ele falou uma voz de palhaço velho. Nossa. Como assim? Alô, babá, babá. Vai ficar assim. Eu falei, caramba, sério? E aí? Baixa, fala mais assim. Eu falei, tá bom, vou tentar, né? Então vou começar hoje. Mas eu estou achando que você está com uma voz de dubladora, assim. É, estou tentando, né? É, então. Não, já, 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 entra a carvoaria, já, já, já. Ligo o Nextel aqui. Mas aquele dia, porque eu estava lá na apresentação, né? Que eu tive lindíssima, chorei. Obrigada. Eu chorei em um dia o previsto para todo mês de janeiro, né? Igual a chuva. Ah, é? Chuva. Foi muito bom, foi muito lindo. A gente vai falar melhor sobre aquilo. Mas lá você falou grande parte do tempo e foi tudo bem. Correu tudo bem. Foi, foi. É que ficou uma roquidão permanente. Fica um... E aí, enfim, tem um grande amigo, o Tom Dela, que é diretor da Rádio Cultura, ele falou, João, você não acha importante você ir lá e dar uma olhada nisso e tal? Falei, olhada no quê? Falei, você está sempre rouco. Falei, sério? Falei, é, há alguns meses já. Falei, bom, deixa eu dar uma cuidada. E não é refluxo? Não, não. Poderia ser também. É, é falar alto mesmo e muito. E eu moro sozinho, então eu falo sozinho, né? Bastante, né? Fala com você mesmo? Ah, sim. E responde? Claro. Senão ele se deixaria no vácuo? É, não posso, né? Nem eu falo comigo direito, né? Quando você fala com você, você se xinga com o nome completo? Tipo assim, eu quando for falar comigo, eu falo assim, ah, Cristiane, parabéns. Ela acabou de fazer isso. Ah, não, não. É, fiz isso agora há pouco. Sim. Historicamente, quando eu escutava o meu nome inteiro, acho que muita gente é assim, quando os pais falam o nome inteiro, sinal que alguma coisa vai rolar, né? Não, eu só tento ser mais generoso comigo, mas às vezes, assim, João Marcelo Bosco e você... Cara, de novo, a gente tá em 2023, você faz isso desde 81. Você não vai aprender nunca, cara. Que merda. É isso. É isso. Mas a gente, quando dá bronca na gente, é sempre uma coisa meio assim, pô, meu querido. É. Não, aliás, vocês me ajudaram tanto, eu fiquei assistindo a uns outros programas, e pra conhecer vocês melhor e tudo. Pois é, né? Pois é. Você que falou do pois é? Pois é. Tem me ajudado nos últimos dias tanto. Pra encerrar uma conversa... É, e não encerra, é demais. É um acorde, tipo, né? É um sus, assim, né? Aqui. É. É, pois é. Você não concordou, mas também não discordou. É, nossa, juro. É, tipo, vou usar isso muito. É o final de frase perfeito. É. Não, e que chega a hora que você não tem muito o que falar, porque a pessoa, ela tá, sei lá, às vezes você não quer concordar, e você também não quer se envolver com aquilo. Meu Deus, eu tô nesse elevador, mas quatro andares. O que que eu falo? Pois é, né? Pois é, ótimo. Fica aqui a minha dica. Pois é. A dica do pois é. Pois é, uma ótima interjeção pra diálogos que você não sabe muito bem como se comportar. Puts, Grili, são tantos, né? É. São tantos, né? O pessoal aqui do chat falou que você ia ficar com voz de derby. Isso sim. Não é voz do palhaço... Derby? O derby o que que é? O cigarro derby? É, a voz é sim. Ah, isso é legal, né? Voz da Regina Rôcas, né? É. Voz da Catifunda, né? É, também. É. É. Voz da, da brilhante, né? Da Aracid Almeida, né? É verdade. Vou dar 600 paus pra esse cara que tá esse chato, né? Demais. Era demais. Que maravilhoso. Vamos dar os recados pra gente embarcar no papo? Vamos, porque daí a gente já vai. Bora. Olha só, se você quiser mandar mensagem, quer mandar pergunta, tanto pro João quanto pra gente, acessa lá nv99.com.br barra venus ou escreve aí no chat exclamação, mensagem que você já vai ser redirecionado. É a nossa plataforma, lá você tem as Sparks, as perguntas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks e a gente tem o limite de 15 mensagens, então manda lá que a gente tá esperando. Boa. E quem tá com a gente hoje é aquela parceira que a gente adora falar dela, porque ela faz parte da nossa vida há muito tempo, está com a gente, está com o Vênus, está em todos os lugares. Tá quase fazendo aniversário. Tá quase fazendo aniversário. Com a gente, assim. É, é verdade. Comigo pessoalmente já fez aniversário. É verdade. E agora vai fazer com o Vênus, que é a Turbi, alocadora de veículos, que é totalmente virtual. Você resolve tudo sem precisar falar com ninguém, baixa o aplicativo e mais de 90% do caso você é aprovado em menos de 5 minutos com o seu cadastro e você pode alugar o veículo como você preferir, por dia, por hora, por mês, por ano, fazer assinatura, escolhe o veículo que você quiser, a placa você escolhe pro dia do rodízio que é melhor pra você, então é incrível, né, Yas? São vários pontos Turbi espalhados pela cidade, fora que você tem uma facilidade que é a cobrança automática que os carros possuem em Connect Car. Então, chegou no shopping, a catraca já abre. Eu amo tanto isso. É maravilhoso. Que a galera fica lá em fila tentando colocar o cartãozinho. Não, e perde o cartão. E perde, fica lá, bê, 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 eu passo assim, diretão, também no pedágio, passa na cobrança automática, tudo certo. Com a Turbi, você tem a maior facilidade do mundo. É isso. E a gente tem um cupom de desconto que é... Tem um cupom de desconto que é VENUS100 que te dá 100 reais no primeiro uso. É um desconto muito bom. Muito bom. O dia minha amiga usou, agradeceu pra caramba. É muito bom. E você pode usar, como tem por hora também, você pode pegar o carro pra ir até o mercado. Você pode pegar o carro pra fazer uma viagem no fim de semana, pra ir visitar alguém rapidão. Você tem um compromisso do outro lado da cidade, pega um Turbi e vai, né? São vários pontos espalhados, então é muito fácil também. Você não vai precisar se locomover muito pra pegar um. Então é muito legal. Então aproveita e vai de Turbi. Vai de Turbi. Boa. E a gente tem uma surpresa pra você, João. Sério? Um bolo? Tem também que chegou. Olha só. A surpresa tá aqui, ó. Olha, muito obrigado, hein? Que beleza, hein? Adorei. Que fofinha. A gente tá no fone aqui, ó. A gente tá no fone. Nossa, ficou lindo. Ficou muito lindo. Quem fez? Caramba, e a cor azul. Azul. Esse tem que ser, né? Não, mas não. É que você fez isso já pra me impressionar. Não, eu nem tinha visto. Não, a gente não vê antes. Claro que viu. Pior que não. Ah, você pode não acreditar no que eu falei, eu preciso acreditar. A gente não vê mesmo antes. Juro pra você que é a primeira vez que a gente tá vendo. Que legal, que legal. Ficou demais. Não é feiura, é só uma questão de saber olhar, né? A galera pode ter esse emblema no seu álbum de figurinhas virtual gratuitamente com o código que é? J.M. Bôscoli. J.M. Bôscoli. Então resgata lá. É o nome do meu Instagram, né? É, então. É o seu arroba. Obrigado. É o seu arroba. É o seu arroba. Muito bem. Falando nisso, a gente quer, primeiro de tudo, sua opinião sobre a propaganda que deu o que falar. Olha, é... Da Volkswagen. Enfim, assim já? Assim já? Que legal. Gostei muito. Gostei... Vi antes de ir ao ar e não tinha a noção que iria ter essa repercussão, né? Foi um salto muito importante pra Elis, né? Em termos de divulgação, os números todos que eu recebi, fiquei muito impressionado, né? sempre a gente busca um fato novo, sempre apoiar alguma iniciativa nova, né? Seja uma peça, uma peça adulta, uma peça infantil, um livro, outro livro, filme, série, enfim, remasterizar a obra. Isso... Obrigado, viu? Obrigado. Esse tipo de iniciativa ligada ao mundo da propaganda, a gente não costuma participar muito. Em 12 anos foram mais de... Cerca de 60 consultas e três sims, né? Então, o que entra ali no equilíbrio das coisas, nas decisões, é se isso vai ser positivo pra Elis ou não, né? Nunca foi financeiro, senão a gente aceitaria cinco, seis por ano, né? E tava tudo certo. Tava tudo certo, né? Sim, claro. Mas não esperava esse nível de resultado. Recebi de pessoas que não são ligadas ao mundo da propaganda, da publicidade, não assistem TV, filhos de amigos, amigos, né? Que são, enfim, ante tudo isso e tal. E todo mundo emocionado e tal. Teve 98 e alguma coisa de aceitação. Gerou debate público, que eu acho maravilhoso, né? E emocionou. Uma campanha publicitária emocionar, né? E fiquei feliz também, porque também ninguém tocou nesse assunto, mas já que vocês falaram, tem uma preocupação muito grande da substituição dos seres humanos pela inteligência artificial, né? Que já tá em curso. E no caso do anúncio, isso não aconteceu. Tem uma pessoa lá, tem uma atriz, que toda a gestalt, todo o jeito, né? De se mexer, participou. e além da maquiadora, entrou essa camada do AI. Então, na questão que eu acho que seria importante pra Elis, fundamental, que são os empregos, né? Ninguém perdeu o emprego ali. E a emoção que a Maria Rita sentiu, né? Acho que não tem preço, né? E também ninguém me perguntou em nenhum momento. Foram mais de 40 entrevistas. Ninguém fez a pergunta mais simples, né? Que é... Por que você aceitou? Qual foi a razão que te fez aceitar? E ninguém perguntou isso, né? Então, achei curioso. Mas foi extremamente positivo, assim. Deu um salto quântico, assim. Ela, em 24 horas, teve audiência na obra dela de 23, 24 dias, aproximadamente, e pra um público que não necessariamente ouviria. Conhece, porque alguém conhece, o pai conhece, uma amiga conhece, alguém, mas caiu na ordem do dia, né? Então, achei... Fiquei feliz. O resultado foi maior que o esperado ainda, né? Foi, foi. E a questão do deepfake, na verdade, foi uma mistura, né? Do rosto da Elis com o rosto da atriz, né? Com os traços já da atriz. O que é uma discussão interessante que deve permear toda a sociedade, né? Não é possível que só no anúncio de uma empresa que vende automóveis que isso vai ser debatido, né? A gente está vendo isso em várias outras situações, né? Destruindo reputações, né? Colocando você numa situação que você não estava. Golpes. É, processo vexatório, né? E ainda tem o AI racista, né? Que não reconhece as pessoas. Enfim. Mas que bom que a Elis provocou esse debate. Que bom que ela cresceu. Foi apresentada a pessoas que estão completamente alheias a essas discussões. Só... Pô, que legal ouvir a musiquinha lá e tal. Como eu, né? Eu nasci em 70, né? Então, eu conheci várias músicas nas campanhas do cigarro Hollywood, né? Sempre esportes anaeróbicos, né? Porque não pode, né? Não dá pra fazer... Subiu uma montanha correndo e acendeu um Hollywood. Então, eu conheci muitas músicas e tal. Então, enfim. Foi positivo, assim. Eu achei... Se eu tivesse o mesmo dinheiro de mídia... Falei assim, João, tô aqui, ó. Tem 200 milhões de reais em mídia pra você investir na Elis, pra você fazer o que você quiser. Eu não teria nenhuma garantia que ia ter esse resultado, né? Foi completamente inesperado. Então, é isso. Gostei. Muito legal. Positivo. E eu entendo as discussões, entendo as críticas, entendo... De verdade. Não tô falando entender pra encerrar. Não é o meu... Pois é, né? Ah, tá. Mas... Acho interessante. Às vezes, eu acho que é super analisado, né? Parece que a gente tá falando de um livro. Parece que a gente tá falando... E se fosse um desenho animado da Elis, ninguém teria falado nada, né? Se fosse... uma pessoa imitando ela e fazendo o papel dela com a Maria Rita, é porque entrou esse componente que não é pouca coisa, mas não entrou no filme agora. Isso já tá permeando a sociedade, a vida das nossas crianças há alguns anos, né? Me lembrou o Morpher do Michael Jackson, né? que em 89 o James Cameron usou no Segredo do Abismo, ninguém comentou. E dois anos depois, o mesmo efeito foi apresentado ao mundo e hoje em dia tá aí. Em anúncio de remédio dor de cabeça já, enfim, há anos. Já teve o holograma dele também, pesado no palco de show. Sim, sim. A voz dele no feat com o Justin Timberlake. É, isso aí. Sim, sim. É, mas é a voz dele numa gravação dele e alguém chamou alguém pra cantar depois. Mas o lance do Morpher é uma tecnologia que aparece, que é incrível, mas que só depois é absorvida quando tem algo que se conecta emocionalmente com as pessoas. Me parece que foi isso. Aliás, eu só tenho uma questão sobre isso. Aproveitando que a gente fala de inteligência artificial, eu sei que você é um cara ligado nas inovações tecnológicas e você é um produtor musical. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial no mercado fonográfico hoje. Bom, o uso é amplo, geral e restrito, sobretudo na música pop. Eu acho normal. Trabalhando como a gente trabalha e tendo a formação que eu tenho, eu não conseguiria ser sensor de nada. O ano passado, eu tive a chance de participar do Roda Viva que estava o Gil. Eu acho o Gil um cara muito inteligente em vários campos. E eu perguntei para ele, falei, olha, você já usou bateria eletrônica, você usou sintetizador para caramba, você usou sampler. Eu vi o primeiro sampler operando para valer, mesmo no estúdio dele lá no Rio. O Jorgeão Barreto, que era da banda Black Hill gravando e tal. Enfim, Protus, tudo. Qual é o limite? Ele falou, o limite é o comando humano. Enquanto tiver alguém ali, um ser humano decidindo se é isso e aquilo. Tem aspectos mecânicos, práticos. Então, eu acho interessante a inteligência artificial para mapear o coração de alguém, para resolver uma coisa de impacto no tráfego, na logística da cidade, ver algum problema que você vai ter no seu joelho daqui a alguns anos, várias coisas dessas. Agora, dentro da criação artística, você pode usar e tudo. Tem lá, mas eu acho, sempre que eu estou com isso na minha mão, eu falo, legal, mas se eu apertar um botão e pedir isso, qual é a minha parte? Eu estou namorando e aí quem beija não sou eu, eu estou aqui para fazer isso, o que eu gosto, eu escolhi fazer isso por causa dessas decisões. Mas eu acho... Inevitável. Inevitável porque já está, por exemplo, quando você vai fazer a restauração de um negócio, a inteligência artificial direta, porque é uma coisa que perdeu o tempo de vocês aqui com isso, mas assim, ele faz coisas que você não conseguiria fazer em tempo real e nem se você parasse para processar. De editor de áudio, você diz? É, de restauração de imagem, restauração de som, então você tem coisas que se você coloca você e as falando e um liquidificador atrás de você gravando os dois, você aperta o botão e soma o liquidificador. É aquela inteligência artificial da Adobe, né? Entre outras coisas, sim. Entre outras coisas. Sim, porque tem várias empresas, Adobe é incrível, mas tem várias empresas que ficam numa batalha deliciosa, vendo que uma se especializa mais nisso, outra naquilo. Aí tem já alguns anos os sintetizadores de loopings, onde você tem duas oitavas e cada tecla é um instrumento e você faz assim e já sai o som, né? Só que assim, alguém no final tem que dizer, vai ser isso ou vai ser isso? A decisão final, agora, eu prefiro eu mesmo fazer. Você operando para você está bom, né? Eu prefiro, assim, eu gosto de, se eu fosse cozinheiro, eu diria, eu quero ter um restaurante de 40 pessoas e eu quero eu mesmo fazer o molho de tomate. Tem coisas que mexem com a emoção e que não tem a ver necessariamente com restauração de uma imagem ou de um som, né? Não. Eu ia comentar que na abertura do espetáculo que teve lá, a gente teve contato ali com fotos, com vídeos, com tudo, né? Você levou peças de roupas ali para a gente ver, tudo muito emocionante, mas a parte, assim, linda que foi a abertura era um foco de luz iluminando o microfone. E aquilo, o palco vazio com a banda e aquele foco de luz do microfone, todo mundo desabou de chorar naquela hora. Então... A voz da Elis cantando fascinação à capela também. À capela. E aí... A Cris chegou comentando, tá? Que legal. Chegou aqui no dia seguinte. Maluca aqui. Que legal, fico feliz. Foi para isso que a gente fez, a gente se emociona e quando a gente se emociona, a gente passa a acreditar na fantasia de que as pessoas vão se emocionar também quando acontece. É incrível. O dueto da gravação dela com o Pedro Mariano, que foi... Nossa! Você que produziu? A gente fez junto já há alguns anos para uma rede de rádios que toca música brasileira. Não tem problema, tá? A rede de rádios. Ah, sim. A menos que você não queira dar em polícia. Não, imagina. Eles não precisam de mim para nada. E a gente produziu no estúdio e tal. É comovente, né? Porque chega uma hora que você está aqui trabalhando, é o fone de ouvido aqui. Você está ali, né? Sua mãe e ele cantando. Tudo muito comovente. Então, é sobre isso que a gente está falando. É esse... É esse Elan, essa atmosfera. Essa vibração ali. Esse encontro que a gente tenta registrar ali, né? Então, precisa ter poro, né? Precisa. Eu gosto que tenha poro, né? E é interessante que é o mistério que você falou, né, Cris? Você tem lá tudo escuro. Você tem um microfone que ela usou. Um chuveirinho lá de luz indo lá de cima. Aquele clássico, né? E a voz dela, a capela, cantando fascinação. Então, é meio uma antítese do que a gente vive hoje, né? Hoje tudo é explícito, né? Parece que não há muito espaço para o mistério, né? Para a imaginação, para a fantasia. Não dessa maneira que você comentou. Então, fico feliz que ainda funcione, né? Nossa, funcionou demais. Foi muito emocionante. Que bom, que bom. E eu também acho que aconteceu o que aconteceu na campanha porque é a Elis, né? Eu fiquei pensando como um exercício não teria outra pessoa. Por causa não só das qualidades e das características artísticas, mas pela trajetória, o rejovem, ter uma filha que está no segmento que realmente está no panteão contemporâneo e tudo. É tudo interessante. Não, foi um acerto total. Eu acho que sim. Em cada ponto, assim. E, assim, o mais legal é o seguinte, eu dei 40 e poucas entrevistas e eu não trabalho na campanha. Entendeu? Eu vi, foram gentis, aprovamos o que tinha que aprovar legalmente, mas não teve nenhuma decisão que passou por mim, nem pelo meu irmão e tal. A Maria participou e tal. Então, as pessoas estão me dando parabéns direto. Eu falei, olha, eu agradeço e tudo, mas eu não fiz nada, né? É tipo, enfim. Parabéns por sermão da Maria Rita. Obrigado. Por ter caído na casa certa naquele momento. É prazer. Tava no quarto ao lado. Não, é por isso que eu perguntei sua opinião, porque é a opinião que você tinha. A opinião, a opinião a gente tem, né? Eu gosto ou não gosto é uma coisa que... O que você fala pra alguém que diz eu não gosto ou que diz gosto, né? Nada. Difícil, né? Coisa que eu mais respeito. Eu ia falar, pois é. Pois é. Legal, pois é, né? Tenho usado. Eu falo que a dor, né? Qualquer que seja, emocional ou física, ela é a única coisa que a gente não consegue medir. Se você parar pra pensar quando você chega no hospital, você pode fazer vários exames, mas o médico vira pra você e fala, de zero a dez, quanto tá doido? Porque a dor não dá pra medir, né? Então, o que a gente sente, não tem como. A pessoa fala, gostei, não gostei, você fala, tá bom? É isso. Tá bom. Nos dois casos, tá bom, porque... Espera uma boa vontade só, mas se não gostar, vai fazer o quê, né? É isso. Que legal. E a sua trajetória na música, a gente queria fazer um... Tipo, voltar do início, lá atrás, assim. Vai ficando longo, né? Fazer a cronologia. Fazer a cronologia. Fazer a cronologia. Década a década. Mais simples. Eu comecei, como muitos filhos de músicos, de músicas, cantoras, cantores, gente do meio, e outros lugares também, né? Se tivesse uma oficina mecânica, eu estaria lá. Se fosse um circo, a gente estaria viajando, enfim. Tenho amigos que frequentam o consultório da mãe, do pai, desde sempre. O lance da música é muito lúdico, né? Quer dizer, luzinhas, pessoas, instrumentos, sons, né? E aí, um dia, depois de frequentar muito tempo os estúdios e achar que sabia alguma coisa e deu opiniões, eu acho isso e tal, com nove, dez, onze anos, meu primeiro trabalho profissional foi tocando percussão e fazendo vocal num álbum do João Bosco, chamado Comissão de Frente, em 82. Aí, na sequência, eu fui trabalhar em 85, com 14 anos, eu fui trabalhar como estagiário num festival de música da Globo, Festival dos Festivais, foi muito bacana pra mim. e depois pintou um lance de ser o substituto do substituto na banda do Zé Pretinho, que o Simoninha tocava lá, ele era um substituto já, porque ele tinha outras coisas que ele fazia, ele não podia ficar direto na estrada, então, quando tinha algum problema, ele era amigo do Jorge desde criança e tudo, tocava, manjava totalmente a linguagem do Jorge, todo o jeito de ser dele, ele era o substituto, aí um dia ele ligou e falou, João, o substituto não pode ir, você pode ir, eu falei, bom, você é o substituto do substituto, aí eu fui algumas vezes e tal. O vice do vice. Aí eu posso separar pra ficar fácil assim em campos de trabalho, em rádio, eu comecei a fazer rádio em 94, numa rádio que não existe mais, que é Musical FM, eu já tive, venho tendo programas de rádio há muitos anos em várias rádios, desde rádios que eu gravo o programa aqui e mando pro Brasil inteiro, o programa de uma hora de música brasileira, até Band News, Energia, programa de R&B e Soul. Ficava um ano, um ano e pouco, agora que eu estou há mais tempo na CBN, são seis anos, programa diário, tem a Rádio Cultura, então o rádio é uma coisa que eu sempre curti muito. Você monta a programação, é isso? Na verdade eu faço um programa de uma hora, montando, eu entrego um bloco pronto de uma hora, enfim, um programa pronto de uma hora em dois blocos às vezes. Você apresenta também. E apresenta também. Isso em rádio e também acabou indo para avião, para rádio azul, rádio era antiga Varig, umas rádios de fora do Brasil que eu conheci, pequenas companhias que precisam de música brasileira ou de world music ou agora é global. Então eu faço bastante isso. Faço plástica de rádio também, vinhetas de rádio, temas e tal, eu gosto bastante. Eles sabem que eu gosto bastante, então eles me pedem para fazer cada vez mais barato e cada vez eu fico mais feliz. Televisão também, comecei nesse negócio do Festival dos Festivais e sempre, acho que desde os anos 90, me chamam para comentar alguma coisa. Então comecei no Carnaval da Globo, comentando dois anos do Carnaval, depois fiz umas coisas do... Eu era membro votante do Grammy à época, Grammy Latino, aí quando fui para o SBT eu apresentei, apresentava duas vezes por ano o Latino e o Americano. Aí vai indo assim, programa no Multishow de música, programa na Cultura de Música. Não, achei que você foi rápido demais. Vamos distinchar? Na verdade, eu fiquei curiosa lá atrás. Vamos falar o seguinte, vai conversando, porque assim, esses dias eu botei lá no meu negócio, um quadro lá, Folha A4 é bom demais porque não acaba a luz, ela está sempre lá. Eu falei, preciso fazer o meu currículo. Outro dia, um amigo meu entrou no meu Wikipedia e falou, João, caramba, cara, isso aqui você não vai fazer. eu falo, não, deixa para lá e tal, agora eu preciso fazer. Então, isso é meio desconfortável ficar falando. Listando. Ah, é, né? Mas eu fiquei curiosa com uma coisa que você estava falando, ah, eu vim de uma família de música, então convivia com isso dentro de casa e tal. E eu estava pensando até quando vi o espetáculo lá, porque você contou muitas coisas do tipo, ah, que a minha mãe estava lá e chegava fulano, chegava beltrano, e eu pensava assim, ok, estava lá, chegava e falava, mas tinha uma criança naquela casa. E essa criança vendo essa cena, como é que era para você? Você tinha noção já naquela idade? Tipo, eu estou convivendo com essas pessoas? Tinha isso? Já ou não? Não, não. Não, eram pessoas especiais. A criança não tem isso, né? A criança, primeiro que aquela coisa sempre está lá, é dada, e eram pessoas legais. Eu queria saber quem me tratava bem e quem não me tratava bem, e eram pessoas muito agradáveis. Também as pessoas que estão mostrando música para a Elis, no caso, a última coisa que eles vão fazer é ser desagradável. Vão agradar o filho. Serem desagradáveis. Eu lembro que vocês contaram a história do... Esqueci o nome da música agora, mas do Caipira, que eu fiquei com isso na cabeça. Do Renato Teixeira. Vocês contaram que o Pedro que chegou para ela e falou, mãe, grava a música do Caipira, e aí ela não falou grava, mas ele queria ouvir de novo a música do Caipira. Acho que foi ele, acho que foi o Renato que contou, que ele falou assim, que ela chegou, que o Pedro pequenininho chegou e falou, mãe, a música do Caipira, ela falou, não, vou ter que gravar agora. A criança decorou a música. É, pequeno, pequeno mesmo, porque ele nasceu em 75, ele é de abril, essa música ela gravou dois anos depois, era bem pequeno. E estava lá balbuciando o Caipira Pira. Eu acho que sim, porque a criança, enfim, é um filtro incrível, se ela pega aquilo, se ela se encanta com aquilo. O Renato é engraçado, porque o Renato, tem uma entrevista da Elis, que ela repete uma história dele, que assim, que com o Romaria, ele construiu a casa dele, estava esperando ela gravar mais uma para ele botar o telhado na casa. Isso era muito engraçado. E aí o telhado veio, qual que foi o telhado depois? Acho que o compositor me disse, sentimental, sentimental eu fico. Que depois veio. O compositor me disse, eu já errei aqui, estou nervoso. Desculpa, Renato. sentimental eu fico. Que daí veio o telhado. Eu acho que sim, né? Se bem que, assim, se eu pedir para você cantar essa música, talvez você não lembre, quer dizer, você não lembre, então acho que talvez algumas telhas, não o telhado inteiro. Mas ele fez muitas outras músicas que colocaram esse telhado lá, com certeza. Opa, opa, opa. Mas fora dessa história, tem alguma outra história, assim, de alguma música, algum fato que você lembra de ter visto, assim, ou com alguém que, depois você foi se dar conta que, caramba, eu vi tal pessoa, eu convivi com tal pessoa e não tinha noção. Depois eu fui sacar o lance do Belchior, porque o Belchior eu achei muito estranho quando eu vi a primeira vez, né? Porque ele era introspectivo, assim, falava, era tímido e tudo, né? E aí depois, o que aconteceu com as músicas, aí eu fui juntar a minha memória da presença dele com ele, aí eu fui entender tudo. O dia que o João Bosco foi mostrar músicas, assim, em casa, passou um período aqui em São Paulo, no Brooklyn, foi muito marcante também, porque é todo mundo, a gente olha hoje, mas todo mundo tinha 25, 26 anos, né? E não parece, até porque a gente olha as fotos de 72, parece que as pessoas são um pouco mais... Mais velhas. adultas, né? Adultas, né? Adultas, né? Então, foi um momento marcante, né? É porque as pessoas com 25, de fato, eram adultas, né? Porque a gente tinha uma expectativa de vida mais curta, e as pessoas já estavam adultas ali com 25, porque... É, e esse negócio de levar a adolescência até os 37, tá engraçado, né? Interessante, né? É bom, é bom, para a economia é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas não sei. É, a pessoa já sabe que vai viver 80, então ela fica adolescente até os 37, mas não é indicada. É, e aí o mundo fica essa pequena bagunça. Antes, quando a pessoa, tipo, a expectativa de vida era 50, a pessoa tinha que correr para poder ter filho logo, casa logo, porque senão não vai dar tempo de fazer as coisas. É verdade, é verdade, é verdade. O pessoal fala do meme da reportagem que tem uma senhora de 40 anos. É, 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 é. Uma senhora. Mas é legal, isso foi uma conquista, né? Eu faço 42 daqui 10 dias. Senhora. Eu sou a senhora. Senhora. Não, mas a senhora era com 28, 29. Já era a senhora. Já era, né? Verdade. O Balzac, né? É verdade. 30, 29, 30. É um absurdo, né? Nossa. É isso. Ó, Deus do céu, que vergonha que a gente passa, né? Mas é, eu acho que tem muito a ver com isso, com a expectativa de vida, porque a gente tinha outro, outro parâmetro de pressa de viver, né? Sim, 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 mas... Tipo, a mulher não podia, por exemplo, hoje a gente tem uma faixa etária de maternidade, por exemplo, ali entre 30, 35. 40. Se a mulher fosse esperar, então, se a mulher fosse esperar isso, já era uma senhora de 40. Como é que ela ia? Porque dali 10 anos ela já ia estar na expectativa de vida dela. Ela ia criar 10 anos, filha? Não podia. Ela tinha que ter o filho com 18 pra poder criar o filho 20 anos, pelo menos, né? Se você soubesse como me aborrece todos esses assuntos ligados à mulher... Ah, desculpa! Não, 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 não. Me aborrece a bronca, a indignação, quando você vê, puxa vida, é uma vergonha, né? Não, em que sentido? Em sentido do que os homens fazemos com as mulheres há 10 mil anos, né? É uma vergonha, né? Fico muito envergonhado, muito, muito. Muito mesmo, assim. É uma vergonha, né? Mas, enfim, você falou da juventude, é uma invenção do século XX, né? Não tinha, né? No século XIX, o teen, né? O primeiro teen idol é o Frank Sinatra, né? Não tinha teen antes. Aí sacaram que esse... Esse pessoal é bom de comprar, né? Esse pessoal é bom de acreditar que sabe pra caramba, esse pessoal engole bem as coisas e vai indo, vai indo, vai indo. Bom, agora... Vamos lá, né? Vamos ficar vendendo... É bom de comprar, é bom. É, esse pessoal é bom de comprar pra caramba, né? Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu? Aprendi bateria mesmo, né? Porque era mais simples, né? Aí é pra mim, não é pros outros, tá? A gente tá se sentindo um pouco humilhado agora com esse é simples que você meteu na bateria. Não, assim... É simples, a gente assim... Não é, não é. Aqui, ó, não. É, não, não tocar a bateria, mas você pega uma baqueta... É mais acessível do que você aprender um acorde do violão, né? Piano e tal... E eu sempre engraçado, né? Desde criança, acho que influenciado por alguma coisa que eu tenho ouvido, é assim... Você quer saber se você é pianista? Senta na frente do piano e começa a tocar. Saiu alguma coisa? Não. Então você não é pianista, eu falava pra mim. Precisa ter aula de piano. Bom, aula de piano, então eu não sou pianista. Aula de piano, pra mim, não pros outros, isso eu pensava pra mim. Tinha que nascer pianista. É, ou você toca, ou você não toca. Você vai ter... Aula é pra você aprender, pra você consertar, pra você expandir e tal, mas ou você toca, ou você não toca. Aí eu fui indo, né? O que saiu alguma coisa foi a bateria. Aí eu falei, bom, então acho que eu posso tocar a bateria. Um purismo, um romantismo, mas eu tinha isso desde criança. Então eu achava que isso que vem já naturalmente é o que você faz, né? Mas quando foi que você se apaixonou pela parte da produção musical? De olhar pra aquela mesa de som e falar, nossa, é ali que eu quero estar, nem é no palco muitas vezes. Na verdade foi por causa das capas dos álbuns, né? Eu via lá escrito Produced By, né? Aí eu era fã do Quincy Jones, produzido por Quincy Jones. Era fã do Maurice White, né? O visionário do Earth, We Don't Fly, produzido por Maurice White. Você é fã dos maiores, então, né? Ah, eu fui lá vendo. É, sim. Bom, é o que eu sempre falo. Você acompanhar um gênio ou acompanhar uma pessoa normal é o mesmo preço. É só acompanhar um gênio, né? Mais fácil. Eu gosto mais, né? Eu gosto mais. No dia a dia, eu vivo com a minha normalidade, com as pessoas que convivo, mas pra você ouvir... Dedicar um tempo lá. É, pra quê, né? E o Michael Jackson já era, mas o Quincy Jones fez o Michael Jackson, né? É, ele já era um outro lance, né? Ele era um teen idol, né? O Bubble Gum Pop, né? E ele colocou isso num outro patamar, né? E no momento de vida duríssimo do Michael, né? Mas eu gostava disso e eu queria entender o que fazia aquilo. Aí, quando eu voltei ao estúdio depois de começar a ter esse... Produced by Steve Wonder. Aí eu falava, caramba! E tinha o lance do nome fora. E aí eu queria saber. Aí dentro do estúdio eu comecei a perguntar. Aí eu falei, quem é que tá produzindo isso aqui? O que que é? Aí ele que produz. Aí ele que produz. Então, comecei a ver que era uma pessoa que tinha o olhar pro processo como um todo, né? E pra mim, o estúdio foi virando um instrumento musical. Esse olhar que você teve pra produção, você lembra com que idade você tava assim? Que você já mirou nisso? Veja, mirei naquilo que eu acreditava ser. Era uma palavra numa contracapa. Mas quando isso te chamou a atenção? É, acho que sete anos, né? Seis, sete, sete. Obrigada, pode ir embora. Tá humilhando a gente. Não, não é. Não, é um sonho. É como jogar bola. Tem gente que, né? Verdade. Que olha na TV o jogo e fala, nossa, quero fazer isso. É, quero fazer isso. Quero ser técnico e tal. Você gostou do produto? Eu via o álbum, gente. Os álbuns, né? Pra uma criança ainda, o negócio é maior assim, né? Você vai ver a capa e tal. E você vira, tem o nome das músicas e tem lá Produced by Queens Jones. Falei, caramba, cara. O que é isso, né? Tá aqui e tal. Aí perguntei. Eu lembro que eu perguntei. Mas eu falei, ah, é o cara que produz. É o produtor e tal. Aí quando eu voltei ao estúdio, eu falei, pô, preciso ficar vendo aqui. Tem produtor aqui e tal. E fui me interessando, né? Que incrível. E é legal porque você vai... Não tô sozinho hoje em dia, né? Aliás, hoje todo mundo já nasce já fazendo vestibular, já, né? Mas foi importante pra mim, né? Agora, nunca houve uma outra possibilidade que não fosse trabalhar com música. E eu acho que o que eu posso contribuir de melhor pra música e pro meu dia a dia é fazendo produção. Nas outras coisas, eu acho que tem gente bem melhor nisso. Também tem gente bem melhor nessa área, mas pelo menos eu consigo me virar um pouco. Você fica de olho, assim, pessoas novas pra chamar, pra dar um toque ou alguma coisa assim? Não, dar um toque nunca. Pra chamar, pra gravar, sim, né? Ninguém quer toque, né? As pessoas fingem que querem a minha opinião. Fala o que você acha do meu som. Ela quer um elogio, né? E uma crítica que seja um elogio. Teu som, olha, tem muita, sei lá o que, legal você ficar atento e tal, mas tá muito bom. Além disso, toda vez que eu falei alguma coisa, não funcionou. Assim, com delicadeza e tal. Não funcionou, não no sentido de ter gerado uma briga, mas... Não era o que a pessoa queria ouvir. É, toda vez também eu tô exagerando. Acho que, claro, ao longo da minha vida toda, desde 82, são 41 anos fazendo isso. Então, acho que umas três vezes acho que as pessoas gostaram. Quatro, né? Vocês riem, né? Você começa a piada, você cria pelo punchline ou você vai criando... Pelo punchline. Ah, você viu? É retroativo. É, tá, entendi. Você também tem um bowl com punchlines que nem o Dave Chappelle? Como assim? Ele tem um bowl na casa dele que ele escreve punchlines e joga lá dentro. Ele escreve punchlines. Ah, que legal. Aí ele fala, eu sou tão bom, mas eu sou tão bom que eu consigo fazer, eu pego um punchline, leio e faço, na hora, um negócio que termina com esse punchline. só que o punchline que ele lê não tem nada a ver. E ele fala, ele fala qual é o punchline e você até esquece, ele vai, 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 quando você esquece ele pum, dá o punchline. Entendi, nossa, é gênio mesmo. Não, gênio eu não sei, mas genial, pelo menos. É genial, é, não, não tem um bowl de punchlines. Mas normalmente é a ideia final que você vai, ok, eu quero chegar nisso, então aí eu volto. Mas isso de fazer a pessoa esquecer é muito legal, tem alguns momentos do texto que eu faço isso. Eu vi você explicando outro dia, a escolha da palavra. Ah, é verdade. Os panos, não, os lençol, não. É, as fronhas. As fronhas é demais, né? Fronha é uma palavra engraçada. Fronha eu acho. Lençol não é. Não, lençol é romântico, né? Lençol é romântico, é lençóis. É, dá um arrepiozinho também, né? Mas fronha é engraçado, então tem isso, tem esse. E lençol com muito ponto ainda, né? É, eu acho que é a escrita mesmo, a fonética da palavra, sabe? Lençol. Não, não, eu estava falando do número de pontos do egípcio, né? Que é bem macio. Ah, entendi. Faz assim, ó, delícia, né? Geladinho. É. Geladinho no verão e quentinho no verão. A fronha já é uma coisa babada, né? É. A fronha. Aliás, poxa, eu tinha um travesseirinho, verdade, meu Deus, você fez me lembrar. Desbloqueei memórias afetivas. Sim, sim, é. Travesseirinho, né? Travesseirinho. De criança. É, lembrei agora. Ó, Deus, onde estará esse travesseirinho? Mas acho que todo mundo tem, tipo assim, uma mantinha. Claro. Um paninho, né? Eu tenho guardado dos meus filhos, né? Tem mesmo? Tenho, claro, imagina. Eles estão com que idade? Sete e onze. Sete e onze? É. E eles seguem a linha musical, artística também, não? É, como se... É, imagina, com sete e onze anos, né? Bom... Você com sete? Não, mas eu não trabalhava, né? Com onze, sim. É, verdade, é verdade. Poxa, eu poderia prender todo mundo, né? Estamos te pegando no pulo. Não, que hoje não pode, né? É, hoje não pode. Enfim. Mas digo assim, de gosto. Gostam de música? Sim, gostam, gostam de música. Mas eu tô imaginando a pressão em cima do menino de sete anos falava, eu na tua idade? Nunca falei isso. Eu olhei Produced By? Não, 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 desculpa. O meu mais novo, com cinco anos, já tinha feito concerto, né? Tipo, de piano, então tá tranquilo. Ele sentou e tocou. Ele já abandonou, ele falou, pai, agora eu vou dar um tempo no piano ou vou me dedicar a outras coisas. Eu vou pra faculdade, obrigada. Não, ele tá nessa aí. A aula de piano teve bastante, eu acho, música e vários instrumentos e como esporte, acho que sim, porque assim, a gente fala muito em música profissional, mas a música como atividade humana, não há civilização que tenha sido descoberta que não tenha música. Sim, é matemática, é coordenação, é criatividade. É tudo, é tudo, é causa e efeito, moldou o cérebro humano, né? É a única espécie que consegue dançar, sincronizar durante um grande tempo. Causa e efeito a gente aprendeu por causa de música, é o que mais se acredita, porque você ouve, ela entra como uma onda e sai na forma de dança. Sem contar, quem é o mais paquerado da escola, né? Quem? Quem toca o violão é o mais paquerado da escola. É, quem não é bonito tem que ser simpático, né? Tem que, enfim, mostrar música, né? Aliás, o programa de rádio começa assim, né? Porque você não tem muito a oferecer, a única coisa que você sabe fazer é falar de música, aí você dá um play e começa a falar de música, começa a sacar como é que os seus amigos e amigas, enfim, gente que você gosta, pode aproveitar aquilo junto, né? Então, o fone de ouvido, que eu sempre tenho um ou dois assim, sempre foi um mundo pra mim, assim. Uma casa, né? Um lar, um lugar, né? Vocês falaram de escola. Como que você era na escola? Até um determinado momento, muito bom aluno, e depois de um determinado momento, um aluno mediano, período de muita bagunça, fazia muita bagunça, mas não era um... Muita? Eu não consigo imaginar muita bagunça. Muita? Muita, mas muita. Mas eu era aquele cara que, como eu gostava dos professores, tem esse aspecto de, não sei se é ego, não sei se é infantilidade de não querer ser detestado por um professor, eu gostava dos professores, eu sacava o trampo dos caras ali, das professoras, de eles estarem meio que com uma plateia ali na frente e tudo, né? Então, eu era um bagunceiro que não atrapalhava a aula, assim, muito, assim, brincava com o professor, não tinha isso de ser alguém que o professor precisava se preocupar, porque tá, o que eles faziam, claro, assim, João, aqui, na primeira fileira aqui, assim, aí eu ficava lá, e aí eu criei, eu inovei naquela época, eu criei o bagunceiro da primeira fileira, né? Que tem da última. A turma do Frentão, você era. A turma do Frentão, é. E aí, quando apareceu esse lance aí, o Facebook, né? Eu lembrei, ainda tem o Facebook? Tem, né? Tem. Tá lá. Hã? Tá lá. É, eu sei. Eu nunca fui, agora não vou agora, né? Eu sei que tem o Facebook. É, não tem, tem, né? Tem, né? Como os aztecas faziam? Usavam o Facebook? Não, não, no fundo da classe sempre tinha o carômetro, lembra disso? Que era a foto dos alunos com o nome. Eu falei, cara, isso tava colado lá no fundo da sala, ficou importante isso, né? É verdade mesmo. É, o Facebook, né? Uau. Aí, eu fiz, eu errei, porque no Orkut eu nunca entrei. Falei, bom, se eu não entrei e já acabou, o Facebook vai ser a mesma coisa. Eu errei, né? O cálculo, né? É. Agora, YouTube, eu gosto. YouTube, quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, meu, é uma estante de videocassetes, de fitas de videocassete infinita. Porque eu tive videocassete com oito, nove anos em casa e eu gravava tudo. Gravava, 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 gravava. Então, eu sempre ficava assistindo. Deixava gravando. E depois pescava e tal. Você tem noção que isso aqui que você fez para os jovens não significa nada? Eu gravava, aqui, ó. Que a gente sabe que era o... Os dois botões. Bom, ele vai continuar falando gravar, né? Porque, enfim. Sim, pode ser. É um choque de gerações. É igual outro dia eu falando, ah, isso aqui, porque daí eu desliguei o telefone. Aí eu, gente, ninguém desliga o telefone assim mais, não. Você desliga o telefone. Mas a molecada mais nova, né? Amigos dos meus filhos, falam, falam, cai a ficha e não sabem por quê, né? Então, como a gente fala outras coisas, né? Exatamente. É igual a sigla do FDS, que eu usei outro dia. Ah, isso aqui é de fim de semana. Aí falaram assim, ah, porque FDS é foda-se. Eu falei, não, nós chegamos primeiro, a gente já tinha registrado essa sigla. É fim de semana. Vocês inventem outra sigla para vocês, que a gente pegou essa primeiro. Bom, pelo menos eu não vou ter um monte de vídeo meu, na adolescência, dançando para os meus filhos e para os amigos dos meus filhos me humilharem daqui a 30 anos. É verdade. Pensem nisso. É, pensem nisso, né? E vejam alguém que criou a internet, se alguém que criou a internet está dançando e está fazendo essas coisas na frente da câmera. Boa reflexão. Eles não estão mesmo, não. Não, eles abandonaram. O Tim Bernsley, o criador do WWW, abandonou, né? Desistiu, falou, meu Deus, o que eu fiz? E agora está criando o Solid, lá no MIT. Eu não conheço ninguém que tenha criado os principais fundamentos da internet, nem o Zuckerberg, que não deixa nada dele, né? Tapa a câmera, bota no filho dele. Então, as pessoas que eu conheço que trabalham, as altas executivas, executivos desses lugares, dessas big techs, ninguém usa. É tipo, parece a Sousa Cruz, quando eu fiz a primeira reunião na DPZ. Ninguém fumava. Entendeu? Então, esse pessoal não usa esse lance, né? Mas aí tudo bem. É moderno usar a internet, vamos usar a internet, né? Vamos lá, né? Vamos dar de graça a nossa privacidade, para a gente ter que pagar caro daqui a uns 3, 4 anos, para ter aquilo que a gente já tinha de graça, né? Você se sente invadido quando você posta as coisas? Não, não, porque eu não... Sinceramente, aqui também não tem essa... Eu não tenho essa importância. Eu não acho que a gente tenha essa importância toda, assim, tal. E até porque isso está todo mundo fazendo, não estou só eu, né? Está todo mundo pelado, então. Está todo mundo pelado, né? Normalizamos, né? Mas eu acho que a gente perdeu a noção legal, assim. E é sempre o mesmo discurso, né? Na década de 20, convenceram as mulheres a fumar, dizendo que era a tocha da liberdade, né? The torch of freedom. E aí, você pega a minha mãe, 50 anos depois, nem fumava tanto. Abri a câmera, vou fumar. Porque é isso aqui e tal, né? É cool. É cool. Aí, depois, comida processada, foi o mesmo papinho, né? É maravilhoso. É uma libertação sempre para a mulher, para as crianças e tal. Aí, a gente viu o que aconteceu, né? Hoje, a quantidade de doenças ligadas a esse tipo de alimentação, né? Que lá para fora, nesses países mais rigorosos, não podem mais serem vendidas como eram e agora estão vindo para cá, etc. E a internet é a mesma coisa, né? É maravilhosa, mas é como energia atômica, né? Pode resolver o problema de energia durante 50 anos sem um grande impacto ou pode acabar com o mundo, né? Eu acho que a gente ficou muito deslumbrado, né? Ficou tudo muito... Amanhã, se aparecesse para você, é assim que você não precisa mais levar o celular. Você só bota aqui um negocinho aqui, você ia, eu ia, a gente ia, entendeu? Eu acho que a gente avança muito e depois, para recuperar esse terreno, pode custar caro para muita gente, né? E a ansiedade, a criança tomando remédio, a vista ruim, você com uma missão de vida de tentar agradar e de tentar não se machucar lendo coisas de pessoas que estão só falando. Enfim, é um curto-circuito danado, né? Então, assim, eu não me sinto invadido porque também não dou muita confiança, né? Eu uso, eu adoro o celular, mas eu uso para a informação, basicamente, né? A rede social para ver os meus amigos, ver alguma coisa. E eu não tenho nenhum interesse nos artistas fora, a não ser que sejam amigos, né? Amigas. Não tenho interesse na vida pessoal do Steve Wonder. Nenhum, assim. Até porque a minha visão junguiana, que eu aprendi com ele, a parte pessoal não tem nada a ver. Nada a ver. O lance é a obra. Então, assim, ver o Steve Wonder fazendo compra, ver o Steve Wonder almoçando, ver o Steve Wonder dirigindo, que ele gostava de dirigir, né? Ele e o Ray Charles gostavam de dirigir. Uma época até achavam que o Ray Charles não era cego. Ele tinha uma visão prejudicada, mas porque ele dirigia mesmo, né? Levantava voo de avião também. É, eu vi no filme. É, interessante. Mas aquilo lá, é aquilo lá. Tem um pouco de romance, mas é meio aquilo lá. Então, assim, não tenho isso. Não tenho essa paixão. Então, eu fico ligado no que a pessoa tem a dizer, assim. Eu gosto mais do palco que do camarim. E, nessa época, o camarim ficou muito maior do que o palco, né? E não tenho, assim, sinceramente, não... Por mais que eu goste... O que que o Bruno Mars pode me acrescentar, me dizendo que ele usa uma coleção dele da Adidas e que ele gosta da Lacoste, sei lá o quê, não sei qual das duas e tal. É irrelevante e só quebra a magia, né? Aliás, muitos artistas que conheci preferi ficar distante para não quebrar esse mistério, né? Então, agora, o que eu faço hoje é eu não fico mais num lugar com o celular para conversar. Se eu vou conversar com alguém, assim, deixa no outro ambiente. Olho no olho, né? É, e sem o celular para depois me mandar uma mensagem do Moura Brasil, porque eu estou chorando. Me mandar uma sugestão de um advogado, porque ele viu que eu estou brigando com alguém. Ou de um hambúrguer, alguma coisa que eu não como. Então, eu deixo fora. Porque eu percebo que eu já vi algumas coisas de você poder voltar e pegar o que você falou na data tal e dar uma busca e dizer se você agiu errado naquele dia. Mas eu estava dentro de casa e falei isso, não importa. Então, eu prefiro deixar fora, assim, um pouco. E a gente foi perdendo isso com o tempo, né? Eu fui, antes de ontem, num evento de música que eu não sabia que existia. Se chama Tranquilo. E é um evento itinerante. Não sei se você já ouviu falar. Tranquilo. Acontece toda segunda-feira. Era de BH, né? Sim. Agora veio para São Paulo. Sim, sim. E aí, na segunda-feira, eles divulgam o local, que é secreto, só para quem tiver interesse em ir. É. E aí, lá, eles pedem uma contribuição e tal. Sempre com três artistas autorais de diversos gêneros. Era numa praça, né? Isso. É, e parou porque teve um cara do comércio lá que era tanto sucesso, tanto sucesso, que ele não deu conta e ele fechou o comércio. Eu conheci, eu ganhei um copinho deles. Você ganhou? Eu ganhei, ganhei. Eu fui, e é muito interessante o respeito pelo artista e pela música, o silêncio geral. E no final, eles fazem um lance chamado Olho no Olho, em que um artista novo canta ou para alguém que está assistindo, ou para alguém da plateia, assim, ou para um outro artista que ele queira, aqui, ó, no Olho no Olho, e todo mundo, assim, escutando. Interessante. Achei muito interessante. Muito. Tinha um artista de bossa nova, um artista de música pop, dois artistas de música pop, um deles é meu amigo. Achei muito interessante o respeito pela música e dividindo gerações. Então, tinham várias idades, assim. Caramba. Me lembrou de um livro que chama Como os Beatles Destruíram o Rock and Roll. É um dos poucos livros que me roubaram, que o nome é bom, né? E analisando o fato dos Beatles terem sido um movimento musical e contestatório, mas que, ao mesmo tempo, era abraçado pelos pais, pelos filhos e, às vezes, pelos avós, avós e netos. E isso era um curto-circuito. Você sempre tinha uma geração em conflito, essa tensão, eu gosto do Sinatra, eu prefiro o Elvis, eu gosto do tal. E nos Beatles teve esse curto-circuito de todo mundo gostar, né? E quando todo mundo gosta... E aí, a gente vai discutir? Se a gente concordar, acaba a prosa, né? Fiquei interessante. Eu tenho ido a lugares assim, onde eu vejo que as pessoas resolveram sair de dentro daquele cativeiro, né? Que é você se colocar num lugar que tá aqui, bem melhor do que o Meta, e você se colocar num cativeiro e ficar vendo pela janelinha aqui um negócio, né? Sem falar que, do outro lado, parece que o cara tá se apresentando pra um serviço de proteção à testemunha, porque ninguém vê o olho de ninguém, né? Sim, apresenta pra um flash, né? É, e um vídeo que você faz e que você nunca mais vai ver, né? Então, assim... E eu tenho visto, fui ontem num show... É, eu queria saber, eu vi pelos seus stories, que é meio low profile, mas ontem você estava num lugar de jazz. Não sou low profile, que eu preciso postar alguma coisa, senão eles me expulsam de lá. Era de jazz o local que você estava? É, é, Namorato Coelho, fui ver o Bocato, né? Banda boa, tava o Renato Neto, que tocou com o Prince, 11 anos, né? O cara toca bem demais. E você vê a plateia também, sortida, né? Porque, assim, esse corte de idade, esse corte de gênero, pelo amor de Deus, né? Parece que a gente tá numa reunião da Procter & Gamble, né? Pelo amor de Deus, né? São pessoas, né? Tem gente que gosta desse tipo de música, tem gente... Eu sempre conheci crianças de 9, 10 anos que gostavam de jazz. É uma pequena parte, mas existem, sempre existiram, né? E acho legal quando o agrupamento se dá pelo interesse. Não, ah, isso aqui é jovem, não é? Ah, você tem tanto. Então era um lugar tão bacana. Tinha umas garotas, acho que entre 20 e 25 anos, ouvindo super jazz. Aí, do outro lado, tinha um pessoal um pouco mais velho que eu, de gravata borboleta. E arrumado. Aí tinha um pessoal também meio do universo do hip-hop. Que legal. E todo mundo ouvindo jazz. Um ouvindo pra ver o looping, pra... Pô, isso aqui parece aquele negócio do J. Dila e tal. E cada um numa viagem. E todo mundo ouvindo música. E ali pela música, né? Eu vi que você tem um curso de história do jazz. Eu queria saber... Ah, não, já foi. Foi no Bora Saber, do Rubens Paiva. Era... Então você tinha. Eu fiz uma vez, aí teve um desdobramento no Canal Brasil. E aí eles me convidaram e eu tava estudando aquele momento do jazz especificamente. E aí, uma delícia, contando, né? Porque o jazz é das coisas... Acho que a maior contribuição da América pro mundo, né? No século XX é o jazz, né? Embora tenha começado no século XIX, em 1899, não chamava jazz ainda, né? Então é uma contribuição interessante, que é... Cada um parece a vida, né? Você tem um tom, você tem um horário, você tem as coisas, mas você vai improvisando ali na hora, né? Você assistiu aquele filme Whiplash? Assisti. Intermeado? Assisti. É, que une bateria, que é seu mundo, produção musical e jazz, né? É, mas eu não gostei. Não gostou? Não, gostei, mas não gostei da sensação que eu tive, porque eu sofri. Então... Você já teve um professor dessa maneira, não? Não, eu tive um que na aula, naquela aula que uma vez por mês você podia levar uma música que você gostava pra tocar, eu não levei jazz, eu levei uma coisa de R&B, funk, e aí ele meio que ficou tirando sarro de mim, tirou a gravata e amarrou aqui, e começou a ficar piscando a luz do negócio. Aí eu fui tocando, só que o que tava acontecendo, eu falei, bom, tudo bem, né? Vou continuar, né? Ah, vou continuar e tal, mas... Aí eu falei, ah, não... Aí eu abandonei, né? Falei, ah, não vou mais voltar nesse lugar. Mas aquilo lá é duríssimo, né? São projeções do cara em cima do aluno, é pesado, né? Mas eu sugiro quem gosta de jazz, o mais legal é simples, é gostoso de ver, é longo, você pode ver no longo da vida, é o jazz do Ken Burns. Vocês têm Apple? Tenho. Quando você entra no iMovie, você naturalmente já viu que tem uma foto que você pode comandar o movimento, certo? Você já viu que chama Ken Burns? Não. Então, o nome dele, é o cara que criou esse documentário, acho que são, eu não sei, não me lembro se são 12 capítulos, e ele tinha muito poucas fotos, né? E aí ele colocava num tabletop e ia ter que falar do Dizzy Gillespie, em tal lugar tem cerca de uma foto, né? E aí, assim, não tem AI, né? E aí vai andando pra cá, vai subindo, corta, vem de baixo e tal, uma foto só. E aí a Apple pediu pra usar esse lance, ele falou, beleza, mas tem que ser de graça, vai chamar Ken Burns, beleza, mas é de graça. Então esse documentário é bom, chama Jazz do Ken Burns, muito bom, muito bom, monumental. É legal pra sacar, porque de um fragmento do jazz nasceu rock'n'roll, de um fragmento do jazz nasceu funk, de uma hora, de um momento, né? E vem do blues, tem o spirit, é interessantíssimo, né? E na paralela aqui no Brasil, com uma mulher, liderando a Chiquinha Gonzaga, o choro, né? Que também chamaram de chorinho, eles não gostaram, né? Porque era um chorinho, sabe? Você tem um programinha aí, mas não o... Era pejorativo. Era pejorativo, era pra ser pejorativo, né? O chorinho, eles não gostavam muito, né? E, claro, né? Não dá pra... É que nem... É como o rádio, né? O Marconi fez uma transmissão de rádio e virou o Marconi. O padre Landel de Moura fez uma transmissão de rádio aqui em São Paulo em 1899, quebraram tudo dizendo que ele tinha pacto com forças ocultas. Então não é fácil aqui, né? O Brasil não é pra principiantes, né? Eu assisti... Você tava falando sobre as fotos e tal, de mudar assim. Eu assisti um filme que é baseado na vida do Steven Spielberg. Quase um filme autobiográfico. Ah, sim, sim. Você assistiu? Chama The Fableman. Sim, sim, The Fableman, claro. Que é quando ele descobre o cinema, a mãe dele apoiando. Lindo, né? Muito lindo. E aí, ele editando o filme como era antes e cortando e tudo mais. Como era a produção musical há um tempão atrás, há uns anos? Como que... O que mudou, eu acho que essencialmente o que mudou, assim, fora a velocidade de algumas coisas, é o lugar de você gravar. A gravação não linear, né? Então, num estúdio, eu tenho essas máquinas até hoje, porque o som delas é incrível e ela acabou sendo o metro, né? Pra revolução digital. É uma máquina de gravação analógica, duas polegadas, 24 pistas. Você dá um play, você toca ou não toca. Você não tem margem de manobra. Você não joga pra cá ou pra cá. É o que você fez. Não tem a voz? Não, não tem, é aquilo. Não tem faixas, não tem como jogar fora, não tem como cortar. Você pode cortar, mas você manipula. Você imagina que é uma fita. É. Então, assim, você vai gravar a sua voz. Então, tem uma base que somos nós três aqui. É piano, baixo e bateria. A gente tá tocando. Beleza, gravou. Aí errei, começa de novo. Dá pra emendar? Dá. Então, a gente emenda. Beleza. Gravou. Voz é a mesma coisa. Você faz uma voz, faz duas vozes, faz três vozes. Depois você vai abrindo o canal que você quer, bota o efeito. Mas não tem esse negócio de você pegar a sua voz, gravar 40 takes. Você vai cortando, joga pra cá, joga pra cá, afina. E essa manipulação disso mudou. Então, a dinâmica mudou. Por equível que pareça, poderia ter ficado mais rápido. Mas são tantas opções que você, se não tiver uma noção do que você quer fazer, você fica perdido. Que nem em 93, se você fosse comprar uma bicicleta no Japão, a Panasonic te dava 12 milhões de opções pra bicicleta. É. Então, assim, não é possível. O mote era. Não é possível que não haja uma bicicleta especialmente pra você. Então, compra isso logo. Compra, compra, compra. Então, às vezes, a gente fica perdido nessas opções. Mas com uma máquina de 24, você toca ou não toca. Tem um filtro na entrada. Você toca contra baixo? Não, eu toco. Mas você toca. Você consegue tocar uma música do começo ao fim, etc, junto com todo mundo, pra você não errar, porque é caro e tal? Claro. Então, beleza. Aí, quem toca bem, grava. Ou quem sabe tocar. Uma banda. Uma banda punk, sai, 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 sai. Entra, toca, toca, toca. Acabou. Faz de novo. Não tem o lance de você poder... Nossa, ir montando. É uma festa hoje, né? Então, acho que, essencialmente, isso mudou. Porque você apertar um play no computador e tá disparando um sintetizador ou um sample, isso tem desde o início dos anos 80, né? Inclusive, eu usava um que é o Notator, que era da eMagic, que depois foi comprada pela Apple e virou o Logic. Então, mas, essencialmente, é isso, né? Desde 78, 79, que eles estão já conversando computador com os sintetizadores. Acho que o que mudou demais é o processo de gravação, de você conseguir ser uma coisa matricial, que você possa manipular e mexer no som e ver. Software, né? É, você mexe. Porque você, gravando na fita, como é que a gente usa fita hoje? Você usa pelo som. Então, você faz o take e depois você... Foi, foi. Joga pra dentro da máquina e aí você mexe. Mas você tem a tomada, o timbre, né? Dizem que sua mãe gravava de primeira, assim. Ah, ela e muita gente da época, né? Não, de primeira não, mas um take, né? É, em um take. É, um take direto. Às vezes passa... O que acontecia com ela era assim. A gente vai gravar aqui, né? Então, beleza. A música é essa. A gente começa a ensaiar. Vai cantando junto, né? Todo mundo... Bom, essa aqui é a música. Começa a tocar, vai cantando. Bom, vamos gravar uma? Vamos. Play Hack. Aí ela canta com o microfone, não o final, o microfone mais duro, né? Porque tá dentro da técnica, com caixa de som, pra não ser muito sensível da microfonia e tal. O microfone aqui na mão e tá lá cantando ali, tá? Etc, etc. Só que esses takes acabaram ficando em 70% dos casos, até onde eu pude ver, sabe? Porque era um take muito espontâneo. E depois, quando ela ia colocar a voz no final, embora tecnicamente ficasse melhor o som, porque era um microfone posicionado e tal, a emoção não era igual. E aí é muito legal, você vê os labels, né? Assim, voz guia, voz gravada depois, aí é essa que vale, é essa que... Tipo alguém dizendo, eu preciso deixar claro que, se alguém for remixar no futuro, que é esse take aqui. Claro que você consegue perceber qual é o take final que foi utilizado entre dois que você está ouvindo, mas a preocupação, porque não era comum. Mas é uma época que só tinha esse jeito de fazer, né? Então você imagina, quem cresceu com... Começou com quatro canais, seis canais, você canta uma vez aí... É isso aí. É isso, né? Ou é, ou não é. Então eu acho um bom filtro, né? Sim. Você estava falando isso sobre a gravação. A gente já conversou aqui com dubladores e tal. É uma área que a gente gosta muito. E eles... Falam que vai acabar, né? Pois é. Ele falou, meu amigo falou, daqui a sete anos eu não tenho emprego. Mas o lance do estúdio era a mesma lógica, porque entravam todos e ia gravar uma cena. Tinha seis pessoas na cena, cinco pessoas na cena, entravam todos e era muito mais difícil trazer alguém novo, porque quando você trazia alguém novo e essa pessoa errava ou tropeçava no texto ou qualquer coisa, precisava os seis ficarem ali três horas repetindo, 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 porque não tinha a tua fala, a minha fala, a fala dela. Não, era aqui, ó. Vai, valendo. E gravou tudo. Agora você vai gravar a sua, a minha, a minha dela, a pôr junto. Se não caiu direito na boca, o cara vai e coloca, arrasta pra lá, arrasta pra cá e pronto. Isso, se você estivesse falando de uma operação no cérebro de uma criança, eu acharia muito bem-vindo. Pra música, eu não entendo muito por quê, pra quê, né? De novo, você não escolheu fazer isso, né? Não é isso que você tá afim de fazer? Essa não seria a sua parte? Quer dizer, pode usar o que você quiser, mas eu fico pensando, é isso que eu vivi pra fazer, eu acordo de manhã pra fazer isso, então, se eu pedir pra algum software fazer isso, qual é a minha parte, né? E tem outra coisa também, a gente não pode achar, eu pelo menos não consigo achar, que nós três, tocando aqui, um olhando pro outro aqui, você olhando pra mim, a gente olhando, tocando aqui, isso aqui, eu não posso acreditar que seja a mesma coisa que eu fazendo, você fazendo, ah, João, vou fazer um teste cego, você não vai reconhecer. Bom, paciência, mas não é o que eu acredito, eu gosto dessa comunhão, entendeu? Eu gosto de ir num restaurante que aquele tomate, se possível, se puder ter sido plantado no quintal dele e depois a pessoa ficou lá preparando pra mim, eu prefiro, né? Eu acho melhor, é pra isso que a gente tá aqui, né? Eu acho, né? Pra fazer esse lance, né? Pelo silêncio de vocês, eu acho que a gente vai acabar antes esse podcast, né? Eu tava pensando, enquanto você falava... Ah, você tá pensando em outra coisa. A gente teve uma conversa aqui sobre isso, sobre esse lance da internet tão presente na vida, não teve muito tempo não, essa conversa que a gente teve aqui sobre o quanto cada vez menos as pessoas vão viver de fato as experiências e vão seus avatares viverem as experiências. Boa sorte. Como, por exemplo, os terrenos que compraram... Na Lua? Não, não. Tipo, compraram... Na realidade virtual, não é na Bers? É, na Bers. Aí comprou o terreno do lado de um famoso pra morar virtualmente do lado do famoso. A gente fez... Eu, uma banda, o selo, a gente fez a trilha sonora do The Sims Nightlife. E era tipo assim, nossa, amanhã vai ser isso e tal. E tá demorando um pouco, né? Mas isso aqui não é uma meta, quer dizer que a gente resolveu abandonar mesmo a parada, vamos desistir de arrumar a casa e vamos meter um óculos... Trabalhei 10 anos com a realidade virtual, de 2008 a 2018. São mais de 300 e poucos filmes, coisas muito simples, coisas mais legais e tal. Então assim, eu tô falando com alguma experiência, né? Nada definitivo, mas jura mesmo? Jura que é isso que vocês vão querer fazer? Aí quem que vai ganhar dinheiro? As farmacêuticas, que vão vender o remédio que você tem que tomar junto por causa do sei lá o quê. Cara, a gente tá há 300 mil anos aí num lance, né? Vai de uma hora pra outra. Eu não sei, eu prefiro essa experiência aqui. Nessa hora é hora de mostrar que quem diz que acredita em Deus, acreditar em Deus, né? Sim. É porque tem aquela coisa da lancha, né? Compraram lancha, não sei o que, porque daí só o avatar vai na sua lancha. Aí... Isso vai dar muita vergonha no futuro. As pessoas... É verdade, gente. Vai ser muito... Eu acho que vai ser muito constrangedor. Tipo, meu, eu vi a sua avó lá, eu não acredito. Eu acho, meu, vai ser meio... Sua avó mora do lado do Snoop Dogg, ele nem mora lá. É. É o avatar dele. Não, o Snoop Dogg é sócio da empresa e faz parte da estratégia dele dizer que ele tá indo pra lá. Pois é. É tipo aquele negócio, é tipo o músico que nunca usaria aquele instrumento, mas ele vira endorser e ele tira uma foto com o instrumento pra você comprar. Você vai comprar, não é o som dele, porque ele não usa aquilo, entendeu? Cara, pelo amor de Deus, vai, gente. Pega os cientistas, vai. Jaron Lanier, Tim Bernsley, criou o WWW, gente. Todo dia, ela tá no WWW agora. O cara que formatou isso, ele desistiu, ele não usa. As pessoas que inventaram o lance, eles não usam. A gente tem que... Não é possível que a gente seja tão, assim, inocente. Eu entendo que é gostoso. É um crack digital, né? É uma nicotina digital, né? Só que é mais perigosa, porque qualquer criança com um maço de cigarro, você tirava da mão dela, né? Você não tira essas coisas digitais da mão de uma criança, né? Então, eu acho tudo isso muito perigoso, Cris. Você acha que a gente... Sem estresse, assim, eu fico ótimo com os meus filhos, até porque eles são de uma geração que já tem meio bode disso. Pai, chega, vai. Já tirou a foto? Tá bom, beleza, vamos. Sabe, tem um bode muito grande, entendeu? Então, não são os dois. Eles têm diferença de idade de cinco anos, estudam em duas escolas diferentes. E eu vejo essa movimentação. Aí tem o pessoal que ficou de recuperação, né? E aí, ah, já passei, pai. E a recuperação? Alguém ficou? É, o pessoal que tem o negócio lá do TikTok, eles ficam, né? Porque eles... Ah, tá. É meio... Já meio... Entendeu? É, acho que... Não é uma espiral que tende a linha reta. É pendular, eu acho. Eu acho. Senão a gente vai ficar maluco, né, gente? Então, isso que eu ia te perguntar. Você acha que com o tempo... Porque veio uma novidade, né? Chegou como novidade, todo mundo se encantou e todo mundo foi usando, 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 usando. É mais legal, mais legal, mais legal. Ah, você acha que com o tempo, com essa nova geração também chegando, tende a gente ficar com a parte boa? Eu acho que sim. Com os bônus da internet? Eu espero que sim. A gente já tá invadido por tudo quanto é lado, né? A gente já abriu, né? Você já parou pra ler um aceite? Não. Então pronto. Então beleza, né? Outro dia, ah, todo mundo tirando foto, emulando uma possível... Gravidez ou infância e tal. Aí, depois sai a notícia. Essa empresa fica com seus dados durante seis anos. Todos. Seus dados bancários. Gente, então assim... Tudo bem, se todo mundo tiver nessa, talvez seja normal e tal, mas eu não sei. Eu faço parte de uma geração que viu o mundo analógico e viu chegando digital. E tava acompanhando, eu não tava marcando, né? Tinha amigos que já estavam na internet nos anos 90, naquele... E, caramba, eu acho muito perigoso. E parece o açúcar de novo, parece a comida pré-fabricada de... Não, parece. É a mesma coisa, cara. E aí eu falo, caramba, é o eterno retorno, é a mesma história e tal. Mas vamos falar dessa parte sua de empresário, então, que você falou que trabalhou dez anos com realidade virtual. Você resolveu investir nessa área? Ah, mas juntei com os malucos lá. Tem um gênio disso aí, que chama Rodrigo Serqueira, uma das maiores autoridades no mundo em realidade virtual. Realidade aumentada e Mixed Reality. Então, assim, os primeiros filmes do Facebook que a gente participou, fizemos juntos. Aqueles óculos... Os primeiros... Não, todos os óculos que você viu, a gente viu antes de sair. Por causa do Rodrigo, que é o engenheiro que manja. Ele conseguiu um dinheiro do governo do Canadá, montamos o escritório lá, depois pro Brasil. Eu o conheci, ele representava uma empresa holandesa chamada Yellow Bird. E aí a gente foi indo, compramos a coisa toda. Sempre que saia equipamento, a gente ia lá e tal, etc. Ele, sobretudo, por causa da inteligência dele, a gente conseguiu ir evoluindo. Ajudou o YouTube a arrumar o algoritmo pra poder rodar o VR. Fizemos filmes com o Steve Wonder. Ele ganhou um... O Rodrigo, dirigindo, ele ganhou um Rain Dance, né? O Christopher Nolan ganhou um Rain Dance, né? Com o Memento. Ele ganhou com um filme sobre os milagres de Jesus em realidade virtual. Pô, foi bastante coisa. Mas o lance... Eu entrei por um momento de curiosidade na vida e porque eu achei que isso poderia ajudar a trabalhar com música, colocando ela como protagonista. Num lugar de muita dispersão de atenção, eu achei que se você colocasse o óculos e visse, como a gente viu, né? O show, assim. Ele filmou o Steve Wonder, né? A gente tem a câmera em cima, tem o Steve Wonder aqui mexendo nas harmônicas. Então eu falei, bom, a gente vai conseguir ter a atenção da pessoa por três minutos ali. A música não vai ficar mais sendo esse pano de fundo, né? Eu acho que isso pode restaurar um certo protagonismo da música. Aí foram dez anos, independentemente do mercado ter ido pra outro lugar. Ah, eu comecei a ficar com uma certa... Um certo bloqueio, uma certa aversão aos caminhos que estavam seguindo, né? Sempre aparece alguém que quer grudar o adesivo de uma marca em algum lugar, né? E tudo certo. Eu trabalhei em agência de publicidade. Se não tiver publicidade, não tem uma imprensa livre. Mas é um limite, né? Vocês não pegaram essa época, mas teve um momento em que as marcas queriam colocar o artista no palco com a marca da cerveja na testa do artista, literalmente, amarrada, né? Aquela testeira do Lebron, escrito o nome da... Na Copa do Mundo tinha que pagar os caras pra ir lá. Era um momento de... Completamente desproposital, né? Então eu falei, pô, um dia desse você vai beijar alguém, e quando você abrir os olhos, esse beijo foi um patrocínio de... Uau, né? Tem lugar, né, pra fazer isso, né? Mas enfim, aí foi bom, mas nunca é grana o lance, né? Nunca é grana. É inovação, né? É inovação também, não, porque eu não sei se eu vou conseguir... É sentir alguma coisinha aqui. E o que mais que você escolheu investir? Não, não escolhi investir, veja. Não sou um cara que... Bom, vamos chamar um staff aqui, vamos ver e tal. Circunstancial. Eu trabalho com uma pessoa que é prima do Rodrigo, e a gente se conheceu e falou, cara, faz realidade virtual. Falei, cara, abre câmera aí. E tudo, né? Eu tô falando de coisas de fora, tem muita coisa aqui do Brasil, mas eu não quero falar o nome dos artistas, porque de repente, né, se fala de um, se fala do outro. Então foi circunstancial, né? Também foi circunstancial, eu conheci o pessoal da Band Up, né? O Bruno Demar, os Guis Fantinho, o Gui Mukari, que eles tinham essa operação lá no interior, a gente ficou alguns anos juntos também. Terceira loja oficial do Elvis, quarta loja oficial dos Beatles, tudo isso é mérito deles lá, né? A gente participa de um jeito ou de outro. No final, tudo tem uma conexão com música de um jeito ou de outro, né? Porque eu gosto dessas coisas. Seres humanos gostam de ter coisas. Eu gosto do... Eu ia ver... É que eu tô muito gordo ainda, mas eu tenho um cinto do Michael Jackson aqui, que tem a carinha dele e tal. Eu gosto desses mimos, sabe? É... Não, porque eu não entro, né? Depois da pandemia... Nossa, tão gordo que ele tá, gente! Não é gordo... Não, primeiro que não tem isso, né, cara? Não tem... Tipos físicos tem indivíduos, né? Mas, assim, eu nunca tava... Uma decisão econômica, eu não tava mais entrando em nada, eu falei, eu não tenho grana pra comprar tudo isso aí, então eu acho melhor eu emagrecer, né? Mas, enfim... Aí eu sempre gostei muito, muito, as jaquetas, o pôster, essas coisas todas ligadas a esse mundo, então... E a Band Up tá sempre nos eventos de cultura pop, os maiores eventos do Brasil, né? Exato. E agora aconteceu um negócio que tenho certeza que eles vão, tipo, ir... Tem um fato específico que eles vão subir, vão arrebentar, eu acho que vai ficar muito legal. Então foi uma boa sacada. Sacada? É. Não, a sacada foi entrar circunstancial também, porque, assim, hoje a gente tem todo mundo revisando as histórias sempre, né? Vou contar aquela versão, né? Não tem ninguém que toma um tombo, não tem ninguém que acertou sem querer, não tem ninguém que se ferre e tal. Essa necessidade de ser tudo meio... ter uma arte final muito bem cuidada, né? E o que eu noto na minha vida é que as coisas aparecem meio por acidente, né? Coisas muito boas que você não espera e coisas muito ruins que você não espera, né? A gente perguntou... Ah, pode falar. Não, é que eu tenho a sensação de que ela tá assim, ó, me ouvindo e falando, cara, o que eu vou falar com esse cara aqui? Não, eu sei o costume dela. Ela fica... Eu fico sempre mexendo no cabelo quando eu tô, tipo, imersa, assim, na... Ótimo. Sempre fico. Que nem alguém que pega na caneta e fica assim... Entendi, entendi. Não pense que ela não está pensando... Não, 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 ela tá, mas ela tá pensando o que eu vou perguntar pra esse cara porque eu tenho mais X minutos pra preencher aqui. Não. Não, de forma alguma. Eu tô adorando o papo. A gente nem tem dúvida. Não parece? Não, não, não. Não parece nada. Eu tô muito nervoso pra avaliar qualquer coisa. Por quê? Então a gente vai ter que fazer que nem o Jô Soares pedir a bebida pra ele tomar um... Um hidromel. Um hidromel. Putz, o Jô Soares. Talento. Eu ia te... A gente perguntou isso pro Pedro Mariano e a gente quer também perguntar pra você. As pessoas te abordam na rua pra dar os seus depoimentos em relação à sua mãe? Sim, sim. Como você reage quanto a isso? Adoro. A coisa que eu mais gosto de fazer é ser filho da Elis. Quer dizer, depois dos meus filhos, a coisa que eu mais gosto é ser pai e a segunda é ser filho da Elis. Eu adoro. Falam histórias tipo ah, marcou tal momento? Usei essa música em tal situação? Falam isso? Sim, sim. É algo que tá ligado... A Elis faz parte de um grupo de artistas que eu acho que... Entram na educação das pessoas, né? Eles entram na educação, na formação. Você acha importante... A gente aprende na escola, né? Eu tenho... Se não é na escola, é tipo assim. Eu, por exemplo, os meus filhos gostam do Steve Wonder e do Nat King Cole, por exemplo. Um dos caras de fora, né? Os ídolos. Eu não poderia deixar isso passar, entendeu? Então, assim, pra mim é importante... Filho, o Nat King Cole. Ah, que bom. Então, assim, é importante pra mim que ele conheça. Então, eu percebo que é importante pra algumas pessoas... Sim. Que quem ela gosta ou alguém da família conheça uma artista como a Elisa ou outras dessa geração, ou anterior, ou posterior. Eles já têm... Os seus filhos já têm essa noção da avó? De ouvir falar de... Tem, tem, tem. Tem, tem, sim. Da importância? Não, não sei. Claro que são pequenos ainda, né? Mas... É, eu acho que sim. Eles já perceberam, né? A criança percebe logo quando tem alguma coisa positiva ou não, né? Ah, eles são muito fofos, assim, gostam. Eu fico muito emocionado. Muito emocionado. É muito legal essa referência. Quando tocou lá Maria, Maria, essa música, pra mim, ela tem uma história longuíssima, assim, porque a coordenadora... Eu fiz magistério, e a coordenadora da escola que a gente ama de paixão, ela é a Regina. E a gente cantava pra ela Regina, Regina. Ah! E, curiosamente, né? Regina, Regina. E em casa somos três Reginas. Minha mãe é Regina, eu sou Regina e minha filha é Regina. É um reinado lá, então, né? É um reinado. Só tem rainha lá. Vai passando de Regina em Regina. E é muito legal, porque quando, assim... É quase se sentir representada com o nome, sabe? Quando você vê o nome, assim, é muito legal. É... Ah... Bom, enfim, deixa pra lá. Eu ia falar de uma outra Regina que não vale muito a pena, né? Não, não é daqui, é de fora. Elizabeth Regina, né? Vovózinha, vovózinha, né? Bonitinha. Vovózinha. É, vovózinha, né? Empapada de sangue, né? Aquele diamante embebido em sangue, em desgraça, com aquele jeitinho de vovó. É realmente notável o que eles fazem, né? Mas ela é Regina de nome? Elizabeth Regina. É? É. Yarna. Elizabeth Regina. Eu achava que era só o título. Não, ela é Queen, né? Regina é o nome, eu creio. É porque Regina, né? Vem de... É, lá na Inglaterra eles falam Regina e na América, nos Estados Unidos, o Canadá é Regina, né? E é o nome dela, Elizabeth Regina. Engraçado porque ela não era pra ser rainha, né? Pra ter sido batizada com... É, a gente já falou da internet, vamos deixar a aristocracia europeia fora da conversa, senão definitivamente as pessoas vão me achar um chato de galocha, né? Não, eu só tava com essa dúvida, porque na história dela ela não era pra ser, né? Ela foi, ela... Sim. Na passada lá do tio que saiu e tal, não era ela, mas enfim. Só fiquei curiosa. Não, que é engraçado que ela parece uma pessoa inofensiva e tal, nem parece que foi feito tudo que foi feito, né? Você assistiu as séries sobre a família e tal? Foi um assunto... Não, não. Não, não. Mas meus amigos assistiram, me contaram, vi uns trailers, sei que é muito bem feito, mas é aquele negócio, né? A gente tem... É uma produção muito boa, realmente. É, então, quando você analisa a produção, é que é sinal que o negócio não é o que eu gostaria. É tipo, você vai ver um filme e fala, não, os efeitos são ótimos. Foi ótimo, então eu não preciso ver esse filme. Então não é... Quero saber da história, eu quero saber do brilho, eu quero saber do arrepio, eu quero saber da emoção, eu quero saber... O que você gosta de assistir? É... Que horas? Que horas? É, depende, né? De lazer. É porque, assim, você gosta muito de coisas... De música. É, mas... Inclusive, compartilha muito no Instagram. É, o que eu consigo fazer rapidamente ali, né? E o algoritmo... Mas você tem algum lazer, assim, que não tem a ver com música? Além de fogueira? É, eu gosto de ciência de maneira... É, fogueira eu gosto, né? É... É, fogueira é bom. Ah, eu gosto de ficar conversando com as pessoas. Eu gosto de festa. Festa de três a quatro pessoas. É... É... Festa social... É, é, claro. E depois você pode sair pra uma fruição pra dançar e tal, mas eu gosto disso. Eu gosto de conversar. Gostei do festa de três a quatro pessoas. É, então. Mas mais do que isso é multidão. Tá acertado já, né? É nosso... Verdade. Tem um monte de gente que eu conheço que fala isso. Desde lá de trás. Mais do que quatro pessoas é multidão. E não esqueça. Eu gosto disso. O que eu gosto mais é de conversar. E gosto muito de ciência de maneira geral. É... Acho incrível ver a natureza, ver essas coisas. Mas você diz, tipo, astronomia? Ou não necessariamente... Astronomia. É astrofísica, né? O meu filho é apaixonado por astrofísica. Ele adora o Carl Sagan, o Stephen Hawking, enfim. O Neil deGrasse. Ah, porque eu dei um livro que a Planeta lançou, que é Astrofísica para Jovens Apressados. Tem astrofísica para apressados, tem para jovens. Aí eu dei pro meu filho e é assim, é muito... Sempre foi muito lúdico. Eu comecei a ver Cosmos com o Carl Sagan porque era muito lúdico. O cara... Muito menos efeitos e ele segura aqui, né? Mas o Neil deGrasse Tyson, ele é brilhante, né? Ele é muito lúdico e tal. Então tem questões... O meu filho só quer saber, nesse momento, o mais velho, ele quer saber dos buracos negros e das ondas gravitacionais. A gente fica lá vendo e tal. Aí entra em abelha. O outro gosta de abelha. Então eu acho isso muito interessante. Eu tô impressionada com a gente descobrindo os convidados que teriam que ir no Ciência. É verdade. KLB a gente não sabia. Não sabia. Tinha a menor ideia. Eles também são apaixonados por Carl Sagan, Ciências e tudo. Ah, demais, né? A gente tem um podcast aqui que é do Space Today, o Sérgio Sacani. É o Ciência Sem Fim. Não, ele é bom demais, né? Então a gente vai indicar João Marcelo Bosco ali. Não, lá eu amo. Não, não, eu amo. Tipo, o Universo numa casca de nós. Putz, nossa, pelo amor de Deus. Uma breve espora do tempo. A versão mais simples, a versão mais difícil. Eu adoro. Porque assim, tive o benefício de ligar aquela caixa com imagens coloridas e ligar e puf, entrar o Carl Sagan, né? E me ajudou muito na vida isso. É muito legal. Muito legal. Coisa da piada, que é uma... Por que a gente ri, né? Da piada, né? Parece com o swing que tem na música, né? Que é uma, o que eles chamam lá, é uma boa quebra de expectativa, né? Sim. Que é tudo que você quer, né? Você vem pra cá e... Isso. É, isso que eu gosto. Isso eu gosto no meu dia a dia, tipo... Por isso que a gente ri quando alguém cai. É. Não é porque você não se preocupa ou porque você esteja rindo. Não, porque é uma quebra de expectativa. Porque é quebra da expectativa. E eu, que às vezes nas brigas eu começo a rir de nervoso e sempre, putz, me atrapalha tanto isso. Eu fico nervoso e dou risada e a pessoa acha que eu tô desrespeitando e eu não tô. Eu só tô nervoso. Eu fico... Desculpa, eu não tô... Você tá rindo? Não, eu não tô. Você tá. Você tá. Putz. E aqui, né? Aqui, você não tá rindo? Eu não tô. É, você acredita? Putz. É um problema, né? Agora, a diferença da comédia pra música, na questão de oferecer ao público, é que quando você lança uma música e a pessoa gosta da música, ela quer ouvir aquela música. Então ela vai no seu show pra ouvir aquela música. Se eu pego uma piada e posto na internet, por exemplo, pra pessoa conhecer, ela quer ir no show e ouvir outra piada e não aquela. Ela já viu aquela, né? É. A piada, ela requer o ineditismo. Sim, você vai ter que... Entendeu? A não ser que seja tão boa que você precisa ouvir isso de novo, mas duas vezes, né? Não vai, né? Entendeu? Então... Mas é engraçado. Ah, com a pessoa ouvindo, sim. Mas o Jerry Seinfeld, naquele negócio que a gente tava comentando, ele acha que no final de um ano, ele tira 10, 12% e acrescenta só as novas que são muito boas e começa a fazer o show de novo. E o Chris Rock fala, não, não conseguiria fazer isso. Eu todo ano quero fazer um show novo, tipo um novo álbum do Prince. Eles ficaram nesse debate, ele fala, não, ele é muito engraçado, ele... Vocês são amadores, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo. Depois de um ano, depois que você testa as piadas, aí você tem um show. É isso. Sei, mas o Chris fala, não, eu quero fazer um ano e quero fazer outro show. Cada um tá numa, né? A gente tem esses dois segmentos no Brasil também. A gente tem pessoas que gostam de postar piadas, de fazer um show específico, né? Sazonal, quase, que dura ali um tempo e tal. E a gente tem outros que, por exemplo, o Oscar Filho, que eu admiro pra caramba, eu amo o texto dele, ele ficou sete anos em cartaz com o Putz Grill, toda sexta no Teatro Gazeta, lotado. E ele fazia sempre o mesmo show? O mesmo show. Não, as mesmas músicas, tipo ele toca Madalena, Billie Jean, Yesterday. As piadas. Sempre as mesmas? É. Piadas, eu quis dizer. Sim. Por sete anos. Porque, assim, a gente tem em São Paulo uma coisa que a gente não tem em nenhuma outra cidade do país. 16 milhões de pessoas. E uma rotatividade. Além de quem já tá, é muita gente vindo. Então, você imagina, assim, que a pessoa que mora num lugar onde dificilmente ele vai, quando ela vem em São Paulo... Não, cidade... Ontem eu fui a um lugar que eu não vou normalmente. Aqui, fazia muito tempo que eu não vinha aqui. É isso. Nessa região. Então, a pessoa que tá lá, ela vem pra São Paulo e pensa, vou aproveitar que estou lá e vou no show do fulano, do Beltrano, entendeu? Entendi. Então, você tem essa... A pessoa vem pra passar três dias aqui a trabalho. Ela aproveita pra curtir o show de alguém que não vai estar na cidade dela. Então, você tem essa rotatividade que permite a gente estar em cartaz durante muito tempo. O interessante é como ele consegue se manter estimulado, né? Porque cada apresentação ele tem que... Mas você conta piadas novas pra público velho e piadas velhas pra público novo. Ah, boa. Bom, já deve ter te perguntado isso porque você tava com essa resposta tão... Não, mas essa frase não é minha, não. Eu acho que é do... Eu não sei se é do Aritoledo ou Chico Anísio. Aritoledo abriu o show da Elis pra caramba. Sério? Sério. A Elis pra caramba é do... O Chico Anísio e o João Soares, né? Todos, né? Porque não era só dela, mas... Os shows da Ródia, né? É. Então, um negócio interessante pra vocês prestarem atenção é que o tal do século XX é legal, cara. Parece que meio tudo vem de lá, inclusive a internet, né? Algoritmo... Não, o algoritmo é do século XIII, vamos ver. Mas esses caras abriam, era demais essa relação. Eles eram redatores... Que demais. É, é demais. Por isso que eu sempre gostei muito. Acho o humor é um negócio incrível, assim. Nossa, incrível, incrível. Você sempre uniu o amor pela comédia e pela música. É, porque nasceu junto pra mim. É. E eu conheci os discos de piada. Sim. Os álbuns. Então, o Eddie Murphy, mas é o Paul Moonen e os outros caras mais da antiga, né? O Bill Cosby, que Deus o tenha, né? E, enfim, a época. Você gosta de paródia? Já que você gosta de humor e de comédia? Musical? É, paródias, assim. Lá, sim, sim. Tem umas engraçadas, né? Vai ser divertidinho, assim. Eu acho. Não, é quando... Veja, quando é engraçado, a gente ri, né? Eu não fico querendo não gostar, né? Eu tento sempre... Analisando tecnicamente. Não, analisando tecnicamente é uma desgraça na vida de uma pessoa, né? Sim. Analisando tecnicamente. Só se você estiver trabalhando naquilo. Do contrário, né? Eu quero gostar, né? Me deixa gostar, né? Porque a paródia, ela tem esse lance de ela não tem nenhuma, sei lá, nenhuma preocupação com a técnica da música. Maravilhoso, né? A questão não é essa, né? É tipo assim, sabe essa melodia aqui que vocês estão cantando fervorosamente? Então, imagina se fosse essa letra aqui, né? E pega uma história, um caso, uma notícia, alguma coisa. É, tem as... As que eu mais gosto são aquelas impublicáveis, né? É verdade, né? Palavrão, né? Palavrão é um negócio demais, né? Tem um... Tem um sketch, né? Do... Do Chico Anísio falando, olha... Usando a mesma piada com uma palavra normal e com um palavrão. Com uma palavra normal e um palavrão. É demais, né? Ah, eu nunca vi essa. É muito legal. É, ele... Eu não vou falar nenhum aqui, porque são aqueles, né? Aqueles que a gente conhece, mas não precisa falar, né? Que é outra coisa, fica todo mundo falando palavrão o tempo inteiro. Eu falo, cara, você fala palavrão o dia inteiro. E na hora lá, você vai falar o quê? Se você fala palavrão o dia inteiro. Na hora que você for falar, não tem mais surpresa. Não é? Nossa, eu tô tentando lembrar. Nunca vi mesmo essa sketch. Fiquei curiosa agora. Do Chico Anísio? Não, tá lá. Ele tá, inclusive ele já tá. Depois que ele saiu da Globo e tudo. Tá disponível? Tá pra achar, né? Tá, tá. Você vê lá. Acho que aí ele ia analisando o palavrão, mas assim, é daquelas... Horríveis, assim. Já eu não consigo falar palavrão, você acredita? Acho ótimo. Eu tenho um bloqueio. De verdade. Mas nunca consegue falar? Só se eu estiver interpretando um personagem que fale. Ou em outra língua. Ou em outra língua também. Bom, a pergunta que eu... Depois eu pergunto. É, tá bom. O que eu ia te perguntar, o que você tem produzido, tá? Com algum projeto novo? Esse projeto é muito bom, né? Eu sabe o que eu faço quando eu me encontro, assim, aqui com um prazer, né? Falo, não, como assim, projeto novo? Não, você não tem nada? Não, não, eu tenho, mas eu tô dizendo quando eu me encontro num lugar. Falo, não, eu me aposentei. Falo, como assim? Falei, ué, eu fiz 50 anos e eu me aposentei. Mas você não vai, estúdio? Vou, mas eu não tô fazendo nada. Eu fico lá curtindo, porque eu gosto e tal. É, não faço mais nada. Aí a pessoa fica lá, enfim, porque é fogo, né? É a quebra de expectativa. Não, num lugar como esse, sim, mas num lugar que você tá numa festa, a pessoa quer um relatório do que você tá fazendo e fica te contando, né? Acabei de chegar de tal lugar, mas eu não perguntei nada. Não, não curti, um brinde. É, eu cheguei de Ibiza, parabéns pra Ibiza, né? Que se livrou de você, né? Sei lá, né? Ó, nesse momento, o que eu gosto, uma coisa que é legal que eu tô fazendo junto com meu sócio e com as pessoas que trabalhamos é digitalizar um acervo de 23 mil fitas analógicas. Fitas beta digital, DV, fitas e tal, que precisa digitalizar. Aí digitaliza, faz o upscale, tem coisas que, vai, resumidamente, é menos do que o HD. Você consegue, primeiro você digitaliza sem compressão, guarda isso. Aí você pega uma cópia disso aqui e com inteligência artificial você coloca 4K e ao invés de 30 frames por segundo, 60, a imagem fica melhor. Pra colocar na internet fica excelente. E postam nas plataformas digitais. É, a gente vai começar mais adiante, sim. Aí tem coisas, descobri coisas lindas, né? Sei lá, a Elza Soares com Hermeto Pascoal. Nunca tinham se apresentado antes, nunca se apresentaram depois. Essas citas são da onde? Nossa, minhas. Ah, de novo é você? Servo pessoal. É, servo... Mas eu achei que fosse um trabalho pra alguma produção. Não, eu não trabalho pra ninguém. Eu só trabalho pra mim mesmo. Trabalha pra você mesmo. É, eu só trabalho pra mim. Eu sou um desempregado que vivo de bico. Então, eu vou trabalhando pra mim mesmo. Rara, assim, pontualmente, claro. Trabalho pra CBN, mas não trabalho na CBN. Eu só trabalhei num lugar na minha vida que foi na DPZ. Que era uma agência de propaganda. Tipo os Beatles da propaganda no Brasil, eu acho. E os três já morreram, né? Do Aripetti e Zaragoza. Foi muito bom pra mim. Trabalhei um ano e meio, dois anos lá. Claro. Era direção musical, né? Ah, tá. Publicidade. Jingo? É, musiquinha pra tocar no anúncio. Tem algum que a gente conhece muito? Tem um monte, imagina. Ah, como? Não, mas não sou eu... Veja só, não sou eu o cara que compôs o lance, né? Campanhas dessas, assim, realmente sem penas. Porque você fica indo num dia a dia numa produtora. Tem coisas que você faz, tem coisas... Mas, enfim... Você fazia os arranjos dessas... Quando eu fui pra DPZ, não mais. Quando eu fui pra DPZ, eu tinha que supervisionar o processo. Na verdade, ele me contratou porque ele disse... Por duas razões, à época. Ele me falou que tinha muita bola e aquilo não podia, né? Então, ele queria alguém que fosse sanar isso. E ele achava que tava um pouco defasado criativamente, naquele momento, a parte de música. Ele queria alguém mais novo. Eu tinha 23 anos, viajando e trazendo referências pras pessoas da criação, que eram muito bem informadas, mas teriam uma fonte ali que ficava só vendo isso. Basicamente era isso. Antes, eu entrava com a mão na massa mesmo. Então, desde a assinatura de Guaraná Antártica, com voz de jovem, né? Guaraná Antártica, esse é o sabor. Eu tava lembrando que outro dia até falei pra Vani... Ronda Biz, com tudo ela combina. Nossa, se ela não combina, é composto de gasolina. É, isso aí eu fiz esse rap aí. Que legal! É, legal. Eu gostava, assim. A publicidade, pra mim, e eu vi muitos músicos de várias gerações, trabalharam o lance de você, primeiro, entrar num negócio que a música não é o principal, então você tem que se colocar no seu lugar, saber que é a serviço de um lance, e tem que resolver aquele problema ali, rapidamente, né? E anos 80 e anos 90, um pouco mais árido, né? Então, não tem essa quantidade de soluções boiando na internet, né? O que não garante nada, mas ajuda um pouco. Então, criativamente, era muito legal. Eu amo. A gente tava trabalhando com o Jorge bem, eu e o Simoninha, a gente tava produzindo uma faixa dele, de um álbum dele, o 23, primeira faixa que a gente produziu de um artista grande, assim, e aí, na sequência, ele foi fazer uma campanha pro Washington, da Raider. Aí a gente foi pra lá, e aí montamos a base e tal, eles queriam levar o som, naquela época era o Neil Jack Swing, né? Era aquela fusão de hip-hop com R&B e tal, do Teddy Riley, aí era isso aí que tinha que fazer. Então, todo dia tinham, e sempre nos chamavam, me chamavam quando queriam alguma coisa que trabalhasse com uma linguagem pop mais, né? Nunca me chamaram pra fazer bossa nova, porque não precisa, né? Então, foi muito bom, criativamente me ajudou bastante. Eu, e foi curioso pra mim, porque na época que eu tava na DPZ, quatro ou cinco meses depois me convidaram pra trabalhar na Virgin. O João Paulo Bandeira de Melo era o cara que tava à frente da operação, e ele me chamou pra ser diretor artístico da Virgin. E a Virgin hoje é um outro lance, né? Virou outra coisa, mas pra gente, pra mim que nasci em 1970, era a Virgin, um negócio tipo, sei lá, extra cool, né? Tipo, o mais legal possível. É, era melhor. O Rick Bonatino veio e contou pra gente. Claro, tinha a Island, tinha a Island, tinha, enfim, outras importantes, a A&M, as independentes, mas, putz, essa era especial, né? Essa foi muito marcante. Eu perdi o trem dos meus pensamentos. Desculpa, onde eu estava? Você tava falando sobre a Virgin. Aí me chamaram, e aí eu fui até o Rio de Janeiro, fizemos uma reunião lá, tava o João Paulo, que depois veio trabalhar, eu tive a chance de trabalhar com ele, quando eu montei um selo, montamos um selo, ele veio trabalhar pra nos ajudar, aí eu vi o mundo, eu vi a gravadora, e vi a DPZ, eu falei, ah, 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 aqui, eu tinha 23 anos, mas falei, caramba, aqui eu vou aprender menos, aqui eu vou aprender mais, e era, assim, altíssimo nível, publicidade brasileira, não é à toa que chegou, naquele momento histórico onde chegou, e até hoje e tal, o pessoal trabalhou bem, era muita gente talentosa, processos, então pra mim era muito importante. Super premiado também, né? Sempre, né? Estúdio de fotografia, direção de arte, as referências, pô, é incrível, aprendi várias coisas lá, muitas coisas, coisas que eu lembro até hoje. Você falou do Guaraná, era a época do Pipoca na Panela? É, Pipoca na Panela é MCR, né? MCR é uma produtora, que era o Sérgio Mineiro, o Campanelli, e o R era o Renato Teixeira. Caramba! É, MCR, uma das maiores e tal, eles fecharam, o Mineiro morreu, o Campanelli se aposentou e tudo, foi morar em Caraívas, né? Foi o primeiro a falar de Caraívas, né? Que eu ouvi isso nos anos 80, eu falei, o que, Caraívas? Você falou, é, você vai adorar, eu vou um dia, eu vou. Aí eles fecharam e eles faziam tudo, faziam tudo, faziam muito, eram dos maiores, assim, então, nesse verão você merece uma cerveja, o Ray Charles com a Daniela, feito lá e tal, muita coisa, então foi uma escola boa. Eu tava lembrando, até falei pra Vannis outro dia, engraçado como tem umas coisas de publicidade, eu sempre fui apaixonada por publicidade. Depois de um sono bom. Ah, gente, levanta. Não é? Olha, você instalou no lugar certo. Isso é café seleta? É, seleta ou cu, que legal. Escava os dentinhos. E tem a paródia. Normalmente, o pessoal aqui é, na hora de tomar café, não é café. Não é errado, mas o Duke Ellington fala pra vocês estar lá no outro lugar, né? Tem a paródia. Tem a paródia dessa, que eu lembro. Seleta ou cu, depois de um sono bom, a gente levanta. Depois de um sono ruim, a gente levanta, toma aquele tombo e quebra os dentinhos. Na hora de tomar café, café concreto. Que a mamãe prepara, xingando os vizinhos. Xingando os vizinhos. Bom isso, né? Nossa, maravilhoso. Minha mãe sempre canta essa do nada, do café seleta. Isso aí não tem jeito, porque fica na criança, né? Mas o que eu ia falar, que eu lembrei, engraçado como isso marca a gente, é que teve um ano, que eu não lembro se foi 89 pra 90, por ali, mas que fez uma campanha do Guaraná, e aí a gente tinha aquela coisa da contagem regressiva do Faustão, que era a contagem que virava o ano, né? O Faustão que virava o ano. Se ele não falasse ali, a gente não virava o ano. Sério? E aí, era a contagem regressiva do Faustão. Ah, ele fazia a meia-noite? Fazia, fazia. Eu nunca vi. A meia-noite, não. Claro, já vi, desde o Perdidos na Noite. E aí, eu lembro disso perfeitamente, que sempre foi um assunto que eu gostei muito, publicidade. E aí, eu lembro que quando ele foi entrar pra fazer a contagem, antes disso, entrou, assista agora, o último comercial de 89, supondo que fosse. Aí, passou o comercial, pipoca na panela. Ah, isso aí. Aí, quando virou, ele fez a contagem, fogos, tá, 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 assista agora o primeiro comercial de isso aqui. Caraca, que... Eu fiquei assim, ahhh! Publicidade, né? Que incrível o que eles fizeram, porque tipo, eles... Tipo assim, nós encerramos o ano e nós abrimos o ano, sabe assim? Você tinha 10 anos, é isso? Nossa, eu achei incrível aquilo, assim. Sempre fui muito pirada com essas coisas. O que que eu tava vendo aí? Ah, eu me lembro quando... Acho que foi o César Brunetti, que é o cara que compôs. Ó, veio um briefing aí e tal. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só tava no lugar, tá? E surgiu lá, etc. Aí, quando surgiu, abriram a porta lá, comemorando, é... Veio uma campanha de leite, aí, precisa achar uma musiquinha, fazer uma musiquinha. Aí, ele começou, o elefante é fã de Parmalat. Acabou aí. O buf, falou, falou. Não, mas daí pra frente... Mas quando o cara falou, sabe, o mote, quando o cara falou, o elefante é fã de Parmalat, me falaram, eu falei, meu, isso vai... Eu senti, assim, não entendia muito, mas eu falei, isso aí vai dar o que falar. Depois vieram os animaizinhos da Parmalat, e todo mundo se vestiu com a roupinha e tirou... O búfalo falou que é bom, o gorila falou que faz bem, o tigre de bengala diz que não fica sem. O elefante, o porco, o espinho e a zebra adoram também. Você tá vendo como é bom publicidade pra criança? O gado mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite e Parmalat. Ai, claro. Eu me vesti de leão. Mantenha os seus filhotes fortes, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Tomou? É, no final o neném, né? E depois tinha as paródias, né? Tipo, quando aconteceu algum problema, você tomou? Tomou? É. Tomou? É que a gente não tinha ido meme naquela época, senão teria virado meme do tomou? É, é porque era caro colocar um meme na Globo, ou mesmo na Gazeta, ia ter que vender um carro, né? É, mas na internet ia funcionar bem o tomou. Muito, muito, muito. Que nem o do Danoninho Ice lá, e tá pronto o sorvetinho. É. E todo mundo ficava assim, e tá pronto o sorvetinho. Tem outro de Geleia, de Bocotó, que era, e a sua mãe fica com o copo, que vem a, entendeu? E a sua mãe? Fica com o copo. Essa eu não lembro, mas é um choque de gerações, né? Você é mais nova e eu já tava tendo que trabalhar. Tang mudou, tem espuminha, tem Tang Pro, que contribui com o desenvolvimento físico e mental. É verdade. Vocês fazem isso sempre nos programas, né? Nossa, eu adoro lembrar de comercial. A gente lembra mais de desenho animado, de abertura, isso que a gente faz mais. Agora de comercial, acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo. É verdade. É, lembra, lembra do Ray Charles, que ele tava lá, oh, eu adoro tomar a minha, acho que é tão, você vê como é, né? Eu lembro do Ray Charles, lembro que era Pepsi e Coca, mas não lembro de quem era, mas infelizmente, mas era, ele tá lá, oh, eu adoro, eu vou tomar a minha Pepsi, ele pega Coca-Cola e... Ah, quem foi que trocou? Você lembra disso? Era o Ray Charles, valendo. Não, eu vi depois, assim, porque ele era de fora, isso eu gosto muito. Tinha um que eu dava muita risada quando passava, ela era de moto, mas eu não lembro também se era, bom, o Demarra, não sei, mas era um cara que ele tava assim, só de sunga, eu acho, de samba canção, e aí ele ficava assim, hoje eu acordei. Era só isso o comercial, não tinha música, era ele. De cueca? Pijama. Que bom isso, né? Fui pra minha cama. Isso é bom. Isso é que o bizarro chama atenção, não sei. Isso é bom. E depois dormi, só que o que ele relatava era, tipo assim, ele saiu da cama, tomou café, voltou pra cama, tipo, você era uma vida preguiçosa, era isso que eles queriam vender, tipo assim, um cara ociosíssimo que não fazia nada, e a graça era, agora ele comprou uma moto, e aí agora ele entendeu? Vai cair, vai cair. É, e era ele só assim. Vai ser o nosso Jacques Queiroac, né? É isso. Que bom, que bom. É... Você é o primeiro a ir ao toalete durante... Não. Não? Nossa. Vários já foram, pode ficar à vontade. Com certeza não. Aí a gente dá o nosso... Isso, a gente tem um recado pra dar nos reclames do Plim Plim. Tem reclames? Tem. E a gente é comissionado ou não, né? Convidado ou não? Não, não. E não tem câmera no banheiro também. Não, tudo bem se tiver. A gente não vai verificar essas imagens? Puxa. Eu te garanto que não vai acontecer nada. Fica à vontade. Muito bem. Vamos lá. Olha só, se você não viu no nosso Instagram, primeiro que você tá muito errado de não ter visto, tá? E lá no Instagram também do Shopping Vila Olímpia, eles já divulgaram que no dia 27 de julho, né minha parça? Estamos muito felizes porque depois do ano passado a gente ter feito vários encontros do Vênus Presencial. Todo mês a gente tinha um encontro. Todo mês. E aí o que acontece? Viramos esse ano e o Vênus Presencial deu uma pausa. E aí foi chegando julho, aquela coisa, Shopping Vila Olímpia parceiraço, falou e aí, bora fazer um encontro aqui com a galera pra vocês comemorarem o aniversário de vocês? Então, se liga só. Dia 27 de julho, às 19 horas, é isso, Vani? E os ingressos você tem que fazer o seguinte, baixar o app Multi e resgatar gratuito. gratuitamente o seu ingresso. Mas assim, acabou, acabou. Então, corre lá pra resgatar. Vou falar depois pro Christian colocar o link na descrição, pra você poder baixar o aplicativo e resgata pra ver a gente, porque a gente vai ter, além do nosso aniversário, convidados especiais, né? E surpresas. 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 Vai ter bolo? Vai ter bolo? Bolo. Aniversário sem bolo não dá, né? Ih, então tem promessa de bolo. Então, vai ser lá no terraço do Shopping Vila Olímpia, que é um espaço que eles estão lá no terceiro piso, super legal. Então, a gente quer vocês nessa festa com a gente, porque afinal, só é uma festa se tiver uma galera, né? E isso que a Yess falou é muito importante, assim, os ingressos são gratuitos, então é só você se cadastrar e retirar o seu ingresso. Mas o importante é isso, que acabou, acabou, porque não tem sessão extra, não tem outro dia. Não tem ingresso na porta. Não tem cambista. Imagina. Não tem, não. Como é que eu dou? Aqui é a App Multi. Mas sabe-se. E tem convidados surpresas. E tem convidados surpresas. Vai ter muita coisa. É isso. Então, ó, já entra lá e resgata o seu, ok? E já espalha pros amigos. Fala, ó, dia 27 de julho, o que você vai fazer? Vamos nessa. Pois é, dia 27, 7 horas. É uma quinta-feira. Mas é uma quinta-feira top, cara. É, porque daí depois você já começa o sextou. A quinta-noite virou a nova sexta. Pois é. A quinta-noite é igual a peça íntima. Não é o que você quer, mas está bem perto. É isso. A quinta-feira é igual a sua lingerie. Decora isso. Não é o que a gente quer, mas está bem perto. É isso. Então resgata lá e faz o seguinte. Vai no Instagram do Vênus e vai no Instagram do Shopping Vila Olímpia. Olha lá. E comenta assim, João Marcelo Bosco, ele me mandou aqui. Não, não é isso, não. Comenta, resgatei meu ingresso, comprei meu ingresso. Na verdade, de graça, então você só resgatou mesmo. Então comenta lá e a gente espera dia 27 de julho, ok? Com o bolo. Oi, falei alguma coisa? Pensei alto? Falou, falou o spoiler aí, mas tem problema. Você adora bolo isso? Não é porque é nosso aniversário, né? Então quem for, vai ganhar bolo. Ô, João, deixa eu te falar. A gente está com umas mensagens legais aqui. Pode perguntar o que você quiser. Eu nem olhei. Posso mandar uma pergunta? Claro, eu posso não responder. Com certeza. Não, se eu tiver medo, eu não souber. Com certeza, ó. O Arthur Sepultura falou, Olá, João e meninas. Queria a visão do João sobre a cultura do cancelamento. Simonal e Elis foram cancelados na época da ditadura. Elis fez parte do Cemitério dos Mortos-Vivos e agora com um comercial que tenta prestar uma homenagem e novamente a Elis é cancelada, agora na figura de seus filhos, a música do genial Belchior pode ser reinterpretada ou vamos viver no passado das lamentações? Muitas perguntas em uma, né? Muitas perguntas. Muitas perguntas. A primeira é sobre a visão sobre a cultura do cancelamento. Alguém pode responder que gosta da cultura do cancelamento? Não. Não. É uma caça aos bruxas do século XXI, né? Mata, mata, mata. Ih, não era você. Perdão. A Elis não foi cancelada, acho que é uma avaliação, talvez ele não tenha se debruçado tanto sobre o assunto. Simonal foi, foi cancelada a carreira dele. A Elis era funcionária da Globo, cantou, ficou sendo cercada ali até uma hora da manhã no restaurante, escuta, você não vai cantar, etc, com ameaças e tal. E um dia chegaram, ela cantou junto com o elenco inteiro da Globo e aí depois ela foi enterrada junto com outras pessoas. Enfim, é um jornal feito por homens, né? Que fizeram o quê com uma mulher? Fizeram o que sempre fizeram, né? E aí não foi a única, o Pelé também foi, a Hebe Camargo e tal. Foi uma coisa muito específica, né? Então acho que ele, talvez ele possa revisitar a história, falando numa ótima aqui. Sim. Alguém foi cancelado? Não sei, teve algum filho? Foi cancelado? Eu não sei, eu vi. Ele quis dizer, a Elis foi cancelada na figura de seus filhos. Mas é que eu não entendi, do ponto de vista léxico. Qual é a referência dele também? Bom, pelo que eu percebi até agora, eu não fui cancelado, porque também eu trabalho nos bastidores, né? Então assim, eu não dependo, não é possível ser cancelado alguém que não existe para ser cancelado, né? Ele pergunta do significado da música, que foi usada no comercial. No filme de publicidade. É um significado da música. Pode ser, com um exercício de relativismo, como se eu fosse o Protágoras, você pode sim dizer que foi uma vitória, porque eles estão contando o vil metal para eles. O Belchior finalmente está ganhando um dinheiro daqueles que, enfim, que ele combateu em algum momento ou não, é que não cabe. O que eu vi, assim, não sei o lance do cancelamento que ele está falando. Eu não vi cancelamento. Eu também não. Então, assim, realmente, por isso que eu falei, eu não entendi. Eu fico feliz de mandar uma mensagem. Eu acho cancelamento uma coisa muito cruel. Tem que ser feita com muito cuidado. Como essas revisões todas que estamos fazendo, precisa ter um pouco de boa vontade de entender, porque às vezes você fala uma coisa que você não sabe, eu já me ouvi, lembrei de coisas que falei que não falaria hoje, um pouco de boa vontade. O Aldous Huxley, ele falou um negócio que é curioso, ele falou assim, é frustrante, com 48 anos de profissão, eu chegar à conclusão que a única coisa que eu quero das pessoas é que elas sejam um pouco mais gentis umas com as outras. São 48 anos de estudo, de arquétipos e símbolos e, enfim, estruturas da psique humana para dizer que, no final, é só ser um pouco de boa vontade. Claro, acho que todo mundo tem o medo do escrutínio público, do vexame público, mas não foi o que aconteceu. Os resultados que eu recebi, a Elis foi a maior beneficiada em audiência, a Maria Rita foi a segunda mais beneficiada, então foi ótimo. Acho que é uma coisa que, se minha mãe tivesse viva, ela faria com a filha, a Marradona, acho, apenas acho. E eu gosto do Flaubert, né? Você mede uma obra por aquilo que ela causa de oposição também. Todo mundo gostar, eu não gosto. Eu acho legal ter... Como você disse, acaba o papo, né? Acaba a prova. Eu acho que sim, né? Cris, de verdade, assim... Agora eu volto a ler. Ah, é? Acontece. Bom, então eu vou dar a minha mensagem. Ah, por favor, por favor. Eu tenho aqui um fone que eu estou sendo patrocinado. Não tenho, não. Mas a Yas falou deles e eles. Vai ter mais? Às vezes tem. Não, a previsão é assim. É um grupo de artistas que tem uma agenda complicada. É um negócio que custa relativamente caro, porque são superestrelas que fazem duas ou três músicas. A gente depende de uma estrutura de número de ingressos para poder fazer só com o dinheiro da portaria. Não precisar de patrocínio. Então é circunstancial. Mas é bom, assim, ser de vez em quando e tudo, né? Essa cultura da escassez, quando não é alimentar ou de saúde ou de cultura de maneira geral, eu gosto. Acho legal ser um pouquinho. Você que foi lá, fala, pô, não sei se vai ter e tal. Sim. Já que você não consegue fazer algo muito importante, você tenta, pelo menos, através da ausência ter alguma... Não, foi incrível. E é uma experiência... Como eu estava próximo do Dia das Mães, né? Então fomos com a família. Todas as reginas fomos. E vimos juntos, foi muito emocionante. E o fato de ser próximo do Dia das Mães, eu acho que teve esse tom que você falou, né? Sim, sim. Porque, como a Elis é a nossa mãe, a gente fez um negócio, uma festa familiar mesmo. Para ela, né? É, para ela, para a mãe mesmo. Porque a Elis Regina, artista, é um fragmento da nossa mãe, né? É uma parte da nossa mãe. A nossa mãe contém a Elis, né? Você consegue, assim... A obra, você consegue distanciar um pouco ou não? Sim, sim. Não, é necessário, né? Porque se eu ouvir a obra do jeito que eu escuto as outras coisas, eu sempre fico muito emocionado, né? Não escuto toda hora também, porque tem um... A não ser que sejam fragmentos, né? Que você vê na rede, né? Aí não é nada, né? Aí é tranquilo, mas... O espetáculo você produziu todo? Não, é... Tipo de... Não, eu e o meu irmão, né? É um esforço coletivo. Eu e ele, juntos, a gente vai fazendo. Sim, sim. Acho que sim. Acho que fomos nós dois, né? Escolhendo cada partezinha. Sim, aí conversando. Agora eu entro, aí você volta. Sim, mas aí você parte assim. Você tem as músicas da Elis que a gente tem a voz. A gente tem os artistas que podem participar. São essas músicas que ela gravou. Então você já tem por premissas que pré-estabelecem uma espinha dorsal, né? Sim. A escolha, inclusive, do dueto dos dois. Isso é uma decisão do Pedro. Ó, a casa no... Quero uma casa no campo, né? Uhum. Foi... Vou jogar uma balinha aqui. É... Tem um lixinho aqui, né? O que tem na bolsa de... João Marcelo Boa Escolhida. Quero. Ó, tem aquilo que você gosta. De tirar pelinhos. É, pra fazer uma camisa parecer nova. Mais nova. É... Pensa nessas coisas aqui de microfone pra fazer o... Claro que tem microfone. Sim. É claro que tem alguma coisa sobre microfone. Tem fone. Fone. Um fone... Fone sem alto-falante. Ele é o quê? Meio aviador, assim? Não, ele é um fone profissional. É um fone que não tem alto-falante. Ele tem um transdutor que não tem alto-falante. É a única coisa que eu tenho que sai som que não tem alto-falante. É, enfim... Magnetismo e nível de extorsão baixo. É gostoso de ouvir. É, o que mais? Tem... Livro de anotação de letra, né? Gostei. Ah, boa. Tô compondo uma música. Não, uma bolsa preparada, tá? Sim, sim, sim. Eu achei que eu ia zoar com ele, mas não tem nada pra zoar. Não, o que eu gostei é do tamanho da bolsa. Porque essa... Ah, isso aqui, ó, que eu gosto, ó. Adoro. O que que é isso? Põe na sua pele. Ó, encosta aqui e olha assim. Dá uma olhada na sua pele. Meu Deus. Não, em qualquer coisa. Bota no seu tecido, eu não sei. Encosta. Encosta. Isso. Encostei, encostei. Viu? Que legal. Olha só a joia. Encosta. Cris, olha o seu anel. Pera, calma. Quero ver aqui. Que legal. Isso dá pra colocar na lente do celular também? Melhor não. É que não fica tão boa. Mas é pra isso. Meu Deus. Muito legal. Não é gostoso? Muito. Me dá, me dá, me dá. Se a gente colocar na câmera, eles vão ver? Não dá. Não sei. Talvez sim, porque assim, o foco é essa distância aqui, ó. Olha. Dá uma olhada. Você vai no microfone? É. Ah, eu quero também. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Nossa. Não é legal? Muito. Deixa eu ver o microfone também. Ah, meu Deus. Qual é a câmera? A gente pode tentar. Muito legal. Muito legal. Qual câmera? Qualquer uma. Vamos ver se vai enrolar. Essa ou essa aqui? Essa aí. Essa. Isso. É na outra. Mas coloca alguma coisa na frente pra galera ver. Ah, pera aí. Muito inteligente. Aqui, ó. A água. Aqui, ó. As letrinhas aqui, ó. É, pode ser. Boa. Será que vai? Será que vai? Bom, é legal que a gente já tá fazendo... É ótimo. Aí, aí, gruda. Você vai aqui e bota aqui, pera aí. Ai. Eu tô vendo lá. Ah, deu pra ver. Deu pra ver. Deu pra ver. Que legal, hein? Vou botar meu anel aí que eu tava vendo. Boa. Vê se pegou aí, Cris. Ah, tá pegando mais. Aí, 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 aí. Tá pegando. Que legal. Aproxima mais um pouco. Isso. Isso. É. Olha ali, ó. É, tô vendo. Olha, dá pra ver se é diamante de verdade no anel. Joalheiros de todo o Brasil mandando mensagens enlouquecidas. Meu Deus, que negócio legal. Gostei desse acessório aí de carregar na bolsa. É a bolsa da Hermione. Sai até uma casa. Tem. Não, eu ia falar que essa bolsa, como bolsa de mão no avião, você leva metade da bagagem. Isso aqui é... Eu ganhei de um amigo meu que vai muito pra Holanda. É a bolsa meio lá dos cidadãos de lá, assim. Que legal. Ela fica invisível, ela funciona com tudo. Eu gostei bastante. Muito legal. O que mais? Ah, só isso. É isso. Vamos pra próxima mensagem. Tem perfume também, ó. Gostei. Importante, né? Gostei. Não, chegou muito cheiroso, inclusive. É, então, mas é isso aí. Pra não gastar muito, você só usa... Na hora. Na hora, é. Porque aí... Você vai... É, porque senão é caro, né? Gostei. Muito bem. Ó, oi, meninas. Aqui é o Valdir. Acho incrível a identidade única que vocês dão ao Vênus. Parabéns. Ô, louco. João, uma pergunta. Temos uma banda autoral e a busca é profissionalizar nosso trabalho ao máximo pra buscar oportunidades. Como gravadoras e grandes produtores escolhem... Ah, é uma pergunta. Como gravadoras e grandes produtores escolhem seus novos contratos hoje em dia? Vejo a trama como uma referência de qualidade musical. Muito obrigado. Donacetes, arroba, banda minara. Você depois me passa? Hum? Depois você me passa? Sim. Então já printa e diz. Quer colocar aqui o banda minara? Arroba banda minara? Dá pra colocar? Que a gente já vê aqui. Mas, enfim, é isso. Como? Não, vai voltar pra eu falar? Não, não. O quê? Não, não. Só ia botar o arroba. Arroba, sim. Não, sim. Não, porque eu vi aqui assim, né? E falar, né? Não, não, não. Porque ele pediu pra galera seguir. Sim, pode seguir. Pinta e manda lá pro jogo. Olha, hoje o que tem... Perdão. Banda minara, mas o que ele perguntou é como escolhem seus novos contratos. Hoje o que eu tenho visto é... Usam muito indicadores de audiência. É isso que conta. Mais do que qualquer outra coisa. Pra maior parte das coisas que eu vejo. Eu não vou muito nos encontros, mas quando eu vou o assunto é esse. Você diz no canal? No canal, o selo, a agregadora, o lance é a audiência. Então você pergunta pros amadores o que é bom. E a partir da resposta de ninguém que trabalha com isso, você contrata ou não pela audiência. Engraçado, né? Nossa. Porque eu tinha uma camiseta do Calvin e do Haroldo que era assim. Não é possível que um bilhão de moscas estejam erradas. Coma. E virou isso. É engraçado, né? Essa é o maior indexador que eu vejo. Primeira coisa, quantos seguidores você tem? Quantos views e tal? E é o critério diametralmente oposto que eu, pelo menos, uso. Eu quero saber se eu gosto da música ou não. Enquanto menos gente tem, eu acho mais legal. Tem 300 pessoas. Eu falo, ótimo. Clarice Lispector. A Clarice odiava ser pop. Mas o pop é uma diluição, né? Ela não queria essa coisa. Mas ninguém quer. Quanto mais gente entende o que eu escrevo, eu tô errado. É, eu acho que sim. Mas, enfim, eu sou dessa praia também. Tá aí, ó. A banda Minara. Isso. Ótimo. Pra galera conhecer. É engraçado, isso veio de identidade visual, né? Eu diria que é uma coisa que tem ali, por eles ali, eu acho que é Rocky. Uhum. Legal. Poxa, bacana. Muito obrigado. Eu acho que é gerar muita audiência pros selos acharem que vocês fazem uma música boa a partir do número de views que vocês têm. Boa. No Instagram também eles estão... Não é o que eu recomendo pra vida, né? Pra música. Mas é o que tem que funcionar. Você tá falando de uma realidade. Sim, é o que funciona. É. Faz bastante coisa. Sei lá. Qualquer coisa que se conseguir um viral. Então, ajuda muito. Ó, a gente tem uma última mensagem que é... Gente, que delícia de episódio. Falando em nostalgia de comerciais, vocês lembram do Dolinho? Sou o Dolinho, seu amiguinho. Sim. Dolinho! Dolinho Guaraná, Dolinho. O melhor! Vi que uma moça postou no TikTok como é trabalhar lá no escritório. E pasmem, o escritório tem a mesma energia dos comerciais. Qual que é a energia dos comerciais caótica ou o pessoal fica falando... Ela mandou o vídeo do escritório? Será que a gente pode passar? Não, melhor não, né? Depois vai dar problema pra você. Será? É ok de passar? A Dolinho, eu achava que era o Dolinho. É o Dolinho. O amiguinho. Na empresa. Na empresa do Dolinho. Sim, sim, então. Você viu aí? Bom, já estamos conseguindo desenrolar esse assunto, né? Ai, meu Deus. Ah, tá ok. Mostrando... A identidade visual. Ok. Tudo dole. É interessante, né? Olha, é uma garrafinha. Isso é meio David Lynch. Isso é meio... Acho que é Tim Burton. Dá medo um pouquinho, não dá? Dá. Tá bom. Tem muito açúcar, né? A gente não tem uma caneca do Vênus. Isso é uma caneta da Dolinho. Eu quero saber o que está acontecendo já errado aqui. Pra mim é Guaraná Antártica em meu coração e nunca outro Guaraná na vida. São meus parceiros, não podem? Imagina. Vou falar da Dolinho e não vou falar nada. Guaraná Antártica é gostoso, né? Nesse verão você merece uma cerveja, nesse verão você merece uma Antártica, que é a cerveja, né? É. Não, pipoca na panela ainda, não tem como. É, não tem como. Bom, e você? Já conseguiu se dedicar à sua nova fase amorosa ou você está focada no trabalho? Dedicar a... Ah, porque não entende, né? Não dá tempo, né? Não, é o que eu vi você dizendo que estava sem tempo. O quê? Eu vi você... Quando eu estudei, fiquei vendo os casos. Não, agora eu não estou pensando em ninguém, porque eu só estou trabalhando e tal. Mas é bom porque é a distância, né? Não, então não é todo dia. Aí nos dias de folga, aí encaixa. Aí a agenda bate, né? É, aí faz bater, né? O último casamento da minha mãe que ela estava programando era casa separada. É? É, que dê pra ir a pé, mas não é o mesmo lugar. Então, eles, Regina e Rita ali não podem estar errados. Podem, mas por acaso não estão nesse caso, né? Me parece que é bom, né? Tipo, a Rita era muito sofisticada, era o mesmo prédio, né? É, só que apartamentos diferentes. Nossa, é muito legal, né? Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. E aí você fica com o Silvio, mas não tem problema, porque você fica lá, né? Tá aqui. Combina com o porteiro, né? De contar. Cara, esse negócio de vigiar nunca adianta, né? Porque, enfim, se a pessoa quiser, né? É. Não, sempre. Sempre. Sempre tem. Eu não lembro quem foi que comentou. Enfim, que o horário de maior fluxo nos motéis, o pessoal acha que é sexta-noite, sábado-noite, é na hora do almoço durante a semana. Que é o horário da fugidinha, né? Então, tipo, você vai ficar vigiando, cara. Quando chega a noite, a pessoa já fez coisa errada na quarta, meio-dia já. É engraçado esse lance. É muito adulto isso, né? Tipo, terça-feira, na hora do almoço, a gente vai transar num lugar que tem uma entrada e abre a porta, apaga a luz. Caramba, né, cara? Tem que marcar na agenda, né? Caramba, né? Espero que a gente não chegue nunca nesse dia, né? Puts, e o acaso, o incerto, né? O súbito. Mas tem gente que bota, tipo, na agenda do casamento. Tipo, toda quarta ou toda, sei lá o quê. Cris, tem gente que tanta coisa, né? Pois é, né? Pois é, né? Você não pensa, tipo, de morar junto? Esse tipo de relacionamento dessa forma, você não pensa nisso? Nesse momento? Penso. Penso, não tem nenhum problema com isso. Mas você moraria junto? Junto, junto? Ou você já tá pensando na possibilidade da... Não, não. O que gera qualquer possibilidade é você tá gostando de alguém. Sim, pois é. Você não pensa... Você não tá lá solteiro, tranquilo, sem gostar de ninguém e fala... Vou arrumar um problema pra minha vida. Vou me casar todo. Vou me casar todo, eu amei. Tô todo casado. Meu pai que falava isso. Chegava lá de férias e dizia, e aí pai, o Ronaldo, xará? Ih, ele se casou todo. Tá todo casado. Nossa, essa é maravilhosa. E... Ah, quando você ama, né? Você quer essas coisas. E é bom, né? É igual a piscina gelada que dizem, né? Que eu pula e fica... Vem, que a água tá boa. Isso é tudo papo de homem, meu. Papo furado de homem. Esses papinhos de... Ah, isso e aquilo. Quando você tá apaixonado, tem essa de piscina. Eu já pulei numa piscina e eu já beijei uma boa, que é muito diferente. É. Nunca amei uma piscina. Eu gostei, uma frase, eu nunca tinha ouvido. A Renata Banheira comentou na publicação da Maraísa. A Maraísa postou a foto com o namorado. Caramba, hein? Você tá... Meu, lembrei da... Olha a conexão. Eu sei, mas eu lembrei. Aqui era uma memória, que tava no lugar do cérebro. Aí você fez uma ponte em segundos com outra... Os neurônios estão assim... Misturou um monte de coisa. É porque ela falou uma frase que eu nunca tinha ouvido. E você falou, isso é muito coisa de homem. E a frase dela dizia exatamente isso. Que ela falou assim, os homens dizem, perdemos um guerreiro. E nós dizemos, ganhamos um casal. E eu achei bonitinho. É bonitinho. Porque a galera aposta isso, né? Perdemos um guerreiro. Soldado abatido. Sei lá o quê. Que casou, né? É. Se casou todo. Casou todo. Essa me ganhou muito. Mas não é porque é homem. Eu olhando o casamento, as amigas do meu pai também brincavam com isso. É, isso é papo de homem. Papo de homem, tá louco. O substrato final de toda a conversa de homem é que eles são fodas e todo mundo é imbecil. Toda a conversa de homem termina... O substrato final é isso. Pô, você viu ele lá? Pô, também. É sempre isso. Eu detesto homem, cara. Eu detesto. Eu tenho amigos homens, etc. Mas eu tenho... Tem até amigos que são. Tenho amigos homens. Isso. Eu queria ser amigo homens. Você pensou nisso? Não, não falaria isso. A gente falou junto. Tem até amigo que são. Não, tem nada contra. Tem até amigo que são. Não, homem é um negócio muito estúpido, meu. Um negócio muito... Você dá um sofá, uma TV, uma geladeira, você resolve um homem em 25 dias, de maneira geral, né? Então, eu não gosto desse... Acho esse papo todo... No final, sempre é pra bater na mulher. Você é um cara de muitos amigos ou poucos amigos? Poucos amigos. Muitos colegas e poucos amigos. Porque do jeito que eu amo esses meus amigos, eu preciso me dedicar a eles, né? Mas também a amizade é uma coisa que o tempo é completamente relativo. Quando você ama, você fica muito tempo sem ver e sem contra. É verdade. Mas não compra essa aí, não. Isso é tudo papo de homem. Papo furado. Você disse que tá morando sozinho. Moro sozinho. Como que você lida com a solidão ou com a solitude? Ah, desculpa. Nunca foi um problema. Eu sou aquele que ouvia da minha mãe. Puta, você se basta, né? Eu adorava ficar no meu quarto sabendo que tinha uma festa lá e eu não tava na festa. Que eu poderia ir, ficar um pouco e voltar pro refúgio. Eu adoro ficar sozinho. Gosto de fazer muitas coisas que posso fazer sozinho. Mas morar sozinho não quer dizer que você fique sozinho sempre, né? Sim. Mas eu adoro, adoro. Eu posso... Sempre gostei. Eu também gosto da minha própria família. Quando saia todo mundo de casa e ia todo mundo viajar, minha família teve uma casa no campo que eu nunca fui. Porque entre ir pro campo, ao campo com eles, e ficar sozinho em casa, eu sempre preferia ficar sozinho em casa. A casa no campo existia. Não, existia. Eu morei lá. Mas eu dizendo, mais adiante, ah, compramos uma casa em tal lugar. Vamos lá. Não, o próximo eu vou, o próximo eu vou. Porque todo mundo ia, ficava sozinho em casa. É que o teu refúgio era a casa, né? Todo mundo foi. Maravilhoso. Você tava no refúgio. Mas eu gosto muito de ficar sozinho. Não tenho problema com isso. Não. Não tem problema com você. Não, tem muitos problemas comigo, mas eu fico lá sozinho pra tentar resolvê-los, né? Não, resolvo não. A gente tenta resolver. Você faz terapia? Desde criança. Paro, fico períodos, paro. Agora tem uns dois anos que eu não vou. Falei com o meu psicanalista ontem. Falei, tá na hora de voltar, hein? Você precisa salvar a minha vida de novo. Mas desde criança, quando eu me separei, eu fiz ludoterapia. Então, gosto muito dos meus filhos. Todo mundo. Pra mim, né? Sem psicanálise, é muito difícil, né? Acho melhor ter. Agora, pô, aí a pessoa conta uma experiência ruim que ela teve em psicanálise. Bom, se na primeira vez que você foi tomar café, você se queimou com a água fervida e tal, é uma experiência que não é boa. Mas, de maneira geral, eu acho muito, muito bom. Muito bom. E, assim, tem vários profissionais e tem várias abordagens também. A pessoa pode buscar algo que funcione pra ela, né? Sim, e você tenta vários relacionamentos, você tenta várias amizades. Você não vai num psicanalista e não gosta, ou numa e não gosta. Vai experimentando. Acho que é bom. É pra si, antes de tudo, né? Acho muito bom. Eu gosto bastante de... Eu tava falando isso com a minha filha, acabou de se formar em psicologia. Ah, sério? Aham. Qual é o... A abordagem dela? TCC, comportamental. Ah, que legal. E ela... Então, a gente tava conversando muito sobre isso e eu sempre tive isso. O hábito de parar pra analisar o que eu tô sentindo. Eu quero entender por que eu tô sentindo aquilo. Tipo assim, se eu... Ah, eu senti um ciúmes. Eu senti um incômodo. Eu preciso entender por quê. Eu não me basto só no incômodo. Por que despertou isso? É, mas por quê? Isso aqui não é normal. Eu não sinto isso normalmente, não é coisa comum. Por quê? Aí eu fico... Aí eu tenho que parar, voltar e falar, não, tem alguma coisa aqui que é. E aí eu fico até eu auto-analisar essa... Isso é bom. É uma prática importante isso daí. É ótimo. Eu acho que sim, né? É ótimo. Você já chega com metade da solução, né? Quando você identifica o problema... Eu acho que sim. Já é metade da solução. Ah, entendi. É isso aqui que tá doendo. Vai continuar doendo, mas eu sei por quê. Isso! Você fala assim, é porque às vezes a gente tem a ilusão de que encontrando a razão, encontrando as coisas, você vai solucionar. Você só descobriu que tem um prego enfiado na sola do seu pé, mas... Só quero entender como é que foi que ele foi... E aí como é que faz pra tirar, etc. Por que que tá doendo tanto? É. É meio que a função do analgésico. Eu vi um vídeo outro dia que eu achei maravilhoso. Que era o analgésico quando entra no seu corpo procurando onde tá doendo. Aí era uma pessoa... Aí eu na hora falei... Caramba, é mesmo? Como é que sabe? Aí eu fui conversar com a máfia dela. Ela falou, não, mas... O que acontece, na verdade, é porque ele não age no lugar que tá doendo. Ele age na comunicação da dor do teu cérebro. Ah... Com quantos anos você descobriu que o analgésico agia? Mas é mais ou menos isso. Você descobriu onde dói, não vai resolver o problema. Mas vai facilitar você a tratar a dor, né? É. E é melhor tá sentindo dor do que não tá sentindo nada, né? Nossa, totalmente. Não é? Com certeza. Ah, que bom que vocês concordaram. A patia é a pior coisa, né? Também acho. Anesthesia, né? É. É, não acho bom, não. É bom... É bom tá sempre meio com medo de perder alguém ou tentando se recuperar de uma perda. Ou tentando conquistar alguém. É melhor aprender a lidar com esse sentimento e não senti-lo, né? Eu acho. É vazio quando você não tá sentindo, né? É. É. Eu vi um vídeo do professor Clóvis de Barros outro dia. Eu gosto muito de ver os vídeos dele. Quando ele tá mais atacado é quando mais voz. É, ele parece... Ele é meio Chris Rock, né? É. Meio preacher, né? E aí ele falando... Se você me convidasse pra tomar uma cerveja no bar e me perguntasse, tipo... O que que faz a gente evoluir na vida? Ele ia falar assim, as grandes tragédias. Sim. Não é que você escolhe. Nossa, que vontade de passar por uma grande tragédia. Mas é só assim que você vai crescer. Sim, mas eu não tava, pelo amor de Deus... Meu anjo da guarda... Eu não tô pedindo, não. Eu não tô pedindo uma tragédia. Eu só tô dizendo que quando você ama e você sofre, você tem os desencontros, tudo isso... Acho que é um sal da vida muito bom, né? Sim. Aí você se arruma pra mostrar que a pessoa perdeu você, ou... Ai, meu Deus. Eu fico naqueles ciclos, né? Aham. Nossa, eu sou demais. Não, eu sou a pior coisa que tem. Que merda e tal. Fica nessa, né? É bom. Mas a ausência disso eu acho muito triste e vazio, né? Sim. Mas você acredita que a gente, nessas perdas e tombos e levantadas, a gente vai amadurecendo e o próximo tende a ser melhor? Não. Você aprende um pouco mais? Completamente... Aprende, mas é completamente randômico, né? Eu gosto de uma frase que é... De algum lugar as forças do amor vêm para discordar. From somewhere the forces of love come to disagree. Você pode fazer o que você quiser, mas se você bateu e teve um clique, eu jurei que eu nunca mais ia sair com uma pessoa dessa. Ai, tô saindo com uma pessoa dessa e tô gostando e tô relativizando tudo. Porque quando a nossa consciência nos ataca, nossos interesses nos defendem, me parece, né? Eu não sei, eu acho que o amor rola por outras coisas. Eu acho que não é uma coisa que dá pra você racionalizar, não tem ordenada e abscissa nisso. Não dá pra explicar. Você ama por causa de, você ama apesar de. Você ama, né? É alguma chave que você não tem acesso. E normalmente tem vida própria, né? O amor que você sente normalmente tem vida própria. Você tenta administrar, mas é um... Vai. Ele anda sozinho, né? Eu acho que sim, né? E às vezes anda sozinho e não vai embora nunca, né? Anda aqui, né? Fica andando aqui. Vai pro estômago, vem pra cabeça, vem pra estômago. Nossa, cara. Os primeiros dias a gente fica obsessivo, né? É uma delícia. Eu tava vendo uma série outro dia e a mulher falou uma frase que eu achei sensacional. Até que eu comentei com a minha filha isso. Que ela falou... Todo mundo tem alguém na vida que é um pinguim. Ai, eu quero um pinguim? Como assim um pinguim? Ela falou que é um pinguim. Porque o pinguim é uma ave, né? Aí você olha pra aquela ave e fala assim, ele podia voar, né? Embora, mas não vai não. Fica ali. Aí você fala, ô pinguim? Vou, pinguim? Vai. E o pinguim não vai. E quando a pessoa vai e o sentimento não? É. É ruim, né? É. Dói, né? E o contrário. Quando o sentimento vai e a pessoa fica. Também é duro, né? Mas tem uma coisa que quando o sentimento fica e a pessoa não vai, eu vi essa frase, outro dia me pegou muito, que é. O quê? Você só vai saber o verdadeiro significado de amor próprio quando você tivesse que se distanciar de alguém que você ama porque aquela pessoa te faz mal. Porque aquele relacionamento te faz mal. Então tem muita gente que, tipo assim, ainda amando, se afasta porque a relação não faz bem, sabe? Relações tóxicas ou, enfim, que são nocivas. É, quando você não percebe, né? Quando você não percebe. Acho que todos nós já passamos, fomos nos acostumando, né? E ir embora gostando, eu acho que é a pior coisa. É, mas por outro lado, eu passei por isso já e era um negócio que é tão bom, é tão especial, é tão único. É tudo. Falar, pô, vamos fazer que nem os Beatles? Não vamos deixar esse negócio virar uma coisa tributada, burocrática, enfim. Parar no auge. É. Saiu no aplauso, né? É, nunca é assim. Sempre você vai tirando, ah, e tal, né? E, meu, foi uma proposta, né? E eu não podia estar mais errado, né? Errei feio. Mas acho que é triste quando você tá com alguém e o sentimento vai embora, né? Acho que dói de um jeito menos poético, né? Você sofrer por amor, você amar profundamente uma pessoa que tá longe, ainda há revoluções e tal, que você possa... Você pode encaminhar aquela energia de alguma maneira, né? Agora, quando você não ama mais, o sentimento vai embora usando essa... E o da outra pessoa ainda existe? Ah, aí é muito ruim, né? Putz. Amar por compensação é dose, né? Você não querer machucar, né? Uhum. É isso. É, então. Por isso que eu falei, de algum lugar as forças do amor vêm pra discordar, né? É. Pô, a gente podia ter falado só disso hoje, né? Eu me preparei, eu falei, eu vou lá no... Na Afrodite, Vênus, dependendo se é Roma ou Grécia, e vou falar, pô, a gente vai conversar de amor, de namoro, vou pegar um monte de dica lá, porque Vênus aconselhava as pessoas. Nada. A gente falou de pipoca com Guaraná, a gente falou... Me chama outro dia pra gente falar só de amor aqui. Só de amor. É você com o tema de relacionamento e amor? É o tema preferido da humanidade, que eu saiba, até onde eu tenho notado, né? O amor é a única força realmente transformadora, né? Como que é? Bom saber. Bom saber. Faremos um especial somente... Sobre relacionamento. Desculpa. Sobre amor. Sim, mas assim, que o amor é a única força realmente transformadora... Bom saber que você gosta de falar sobre isso. Falar sobre amor? Sim. Pô, você tá de brincadeira. A gente só fala disso, né? O lance é amor. Amor pelas crianças, amor pela música, amor por si e amor por alguém, né? E como é bom, né? Eu me sinto maior quando eu amo. Você não se sente? Eu me sinto mais segura. É? Segura de mim. Mas quando alguém... Quando quem você ama, também te ama bem, né? É. É tipo assim... De quem é essa frase? Como fica forte uma pessoa que está segura de ser amada? É. Você falou alguma coisa que eu sempre pensei. Eu acho que o amor que eu tive da minha mãe é o que me dá algum tipo de segurança. Porque eu não teria nenhuma razão pra ser seguro, nem nada. E eu acho que é esse super amor, assim. Eu concordo, de certa forma. Mas tem que ser um amor bom, né? Uma pessoa que te ama... Sim. Que te ama gostoso, te ama bem, te ama a favor, né? É. Eu vou te dar um toque, tá? Não, obrigada. Eu não quero. Eu quero um beijo na boca. Eu não quero um toque. Quero que você diga que eu sou legal. Que meu cabelo... Eu cortei ontem e que não está tão ruim hoje. Sou um imbecil, né? Eu vou cortar o cabelo na véspera e girar um programa. Claro que ia ficar uma merda. Claro que... Não, mas não achei, não. É que você não me vê todo dia, assim. Eu estou nem olhando. Eu falei, deixa pra lá. Eu estou brilhando e com o cabelo zoado. Eu falei, pô, que bom. Um bom jeito de ir ao podcast. Não está nenhuma coisa nenhuma. Que bom, obrigado. Eu também acho que não. Eu estava lá no banheiro e vocês estavam falando de lingerie. Qual era o assunto do lingerie? Eu achei que ia ser um papo de mulher aqui. Eu estava... Aí você achou errado. Mas foi o papo com mulher. É. O papo de mulher é o mesmo papo de qualquer outro papo. Acredite, não é. Não é, não. Depende com que mulher que você está falando. Não, não. Eu não estou falando das mulheres. Eu estou falando dos homens com os quais a gente é obrigado a conversar. O papo não era lingerie. O papo era que a gente estava divulgando o nosso encontro com os viajantes. Isso. O nosso aniversário, semana que vem. E aí ela falou, vai ser na quinta, mas vai ser uma quinta especial. E aí a minha comparação foi que a quinta é igual a lingerie. Ah, eu pensei que você só... Que não é o que você quer, mas está bem perto. Entendeu? Ah, entendi, entendi. Ah, você acredita que eu não tinha entendido? Você só escutou da lingerie falando, nossa, eu saio para o banheiro e elas estão falando de lingerie. É, eu falei, pô, sei lá, é algum lance, né? É que eu... Agora que eu entendi a piada. Isso. Burra demais, né? Não, é porque você não pegou o contexto. Não, peguei o contexto e é. A maior multinacional do mundo é essa, a burrice, né? Não, para. Pô, é verdade, eu não saquei, agora entendi. Entendeu? Sim, sim, entendi, entendi. E não é a lingerie? Não é, sim, pode ser. É quinta-feira, é tipo novembro. Meu Deus do céu. Bom, nessa hora, enfim, melhor deixar pra lá. Deus do céu, que vergonha. É verdade, né? Oh, Deus. E aí, bom, vamos... Vamos botar o assunto do amor, do relacionamento. Mas lingerie e amor tem um bom lance, né? Eu espero que sim, né? Quando é junto, é melhor. Ah, sim. Né? Na verdade, eu gosto dos três pilares do amor, dos três A's. É muita fórmula essa sua amiga, né? Eu gosto dessas coisas. Você fez engenharia civil, não? Não. Não. Mas eu gosto porque é os três A's do amor. Que é admiração, amizade e atração. Uma sem a outra vira outra coisa que não é relacionamento amoroso. Entendi, entendi. É, tem que ter um mínimo de simpatia corporal, né? E eu já ouvi o filósofo dizendo que a única coisa que interessa quando você vai ficar com alguém é saber se você gosta de conversar com ela e você imagina que você poderia conversar com ela o resto da vida. Que é a única coisa que fica no final, né? É. Geralmente, sim, né? É. Isso é fundamental, né? Sim, com certeza. E quando você conversa antes e depois, o durante é muito melhor, né? Sim. Eu acho, é. Sim. Sem uma conversa não dá, né? O Cláudio Torres do Arte, humorista, lá do Rio, sabe quem? O roteirista? Conhece? Não, não conheço. Conheço publicamente. Ele é maravilhoso e ele tem uma piada que eu acho sensacional que ele fala assim, quando você tá no joguinho e aí sua esposa vem e tal, não sei o que, e aí vocês transam, beleza. Quanto tempo depois que acaba você pode voltar pro joguinho sem ser ofensivo pra pessoa? Tipo, ah, obrigada. É tipo assim, qual é esse tempo social que tá instituído depois que... E depois termina o meu joguinho, eu tava jogando lá. Posso voltar? Posso voltar? Quanto? Dez minutos? Vinte minutos? Meia hora? Quanto tempo volta pro joguinho? Hora que quiser, né? Hora que quiser? Na hora, né? Se você puder não jogar durante... Ajuda bem. Porque tem um pessoal, né, Edu? Sim. Que tá lá e tá tipo, só que tá uma olhadinha rápida, terrível, né? Nunca passei por isso, mas... O pessoal nunca encontrei. É interessante estar esse momento pra essa pessoa. É, mas é essa nicotina digital aí, a ponto de... Pois é. No banheiro, né? Pois é. Eu tive um avô que fumava tomando banho, né? Tomava no banho, ficava lá. Nem a Vani se aguentou lá. É, é verdade. Meu avô paterno, seu Romeu, fumava no banho. Ela tomando banho e fumando. Me parece espetacular, né, Edu? Ele fumava muito o tempo todo e também no banho? Ou ele escolhia o banho porque era um momento de relaxamento com o cigarro? Não, ele fumava bastante. É de uma época que as pessoas não... Também no banho? Também no banho. O cigarro não apagava, desculpa. Não. Não, olha. O cigarro eu acho que não apagava. Acho que não apaga. Enfim, nunca fiz isso. É, porque a água fica aqui, né? É um chuveiro de 1953, né? Então é aquela aguinha ali, assim e tal. Gota a goza. Aí um pouquinho aqui. Razoavelmente morto. Não, hoje a galera usa o celular no banho. Eu tava fazendo uma comparação da nicotina com a nicotina digital, né? É isso, né? Não na banheira, você tá falando? No banho, no banho. No banho, no banho. Tem gente que usa no banho. Bom... Eu não uso no celular. Você tá falando sério? Bom, eu fiquei com medo de você dizer eu não uso. É óbvio que você não usa, né? Vai saber, né? Não, na banheira... Mas em que situação? Na banheira, eu não fumo, mas... Tomando banho? Pega o celular. Não, eu pensei que fosse namorando e usar o celular pra sei lá o quê, pra ver alguma coisa. Não. Ah não, celular no banho. Não. A gente tá se comunicando errado, galera? A gente tá com falha na comunicação. Momentos para cigarro barra celular. Isso. Pós-sexo, cigarro e celular. Ok. Não fumo, nem uso celular ali, mas... Daí ele falou do cigarro no banho. No banho. Eu falei, tem gente que usa o celular durante o banho. Então, foi isso que eu falei. Eu quis mostrar que um comportamento absurdo do meu avô ligado à nicotina, um computador é um comportamento absurdo ligado aos dias de hoje e ao mundo digital. O celular no banho. É, usou em tudo quanto é lugar. A gente tá falando do celular transando, não do celular no banho. O celular no banho você ainda tá sozinho, em tese. Ou sozinha, né? Ou não. Celular com sexo no banho. Agora, a pessoa transando no chuveiro com o celular, aí realmente... Aí acabou. Aí os neurônios não tão que nem eu. E fumando. E fumando. Que combo maravilhoso. É, eu já fumei escondido no banheiro já, mas tem muitos anos. Mas com o celular? Eu não havia celular ainda. Meu celular chegou na minha vida aos 23 anos só. Então... Passei essa vida inteira sem medo nenhum de tá fazendo nenhum vexame e alguém tá gravando ou filmando. É uma vantagem, né? Da nossa geração. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu fico pensando hoje, cara, a quantidade de besteiras que eu fiz durante a adolescência, nada grave. Nunca feri ninguém, nunca tive um acidente grave. Mas, pô, se eu tivesse aberto câmera... Ah, pô, eu ia ficar o resto da vida... Dançando. Nossa. Nossa, eu ia ficar com muita vergonha aqui. Nas discotecas, nas festinhas... É, em tudo quanto é lugar. Matiasa. Besteiras, né? Vamos tomar hoje, sei lá o quê. Vamos fazer o desafio de sei lá o quê. Hoje que fazem e filmam, né? Você passa mal e tal. Eu acho que eu ia ficar com vergonha. Então, foi uma vantagem. Só pegar... Só ter... Enfim, eu fui ter esse negócio que a gente tem hoje e depois dos 30 anos. Eu já parei para pensar nisso, que a gente pegou um momento bom de transição, que a gente foi do analógico para o digital no momento seguro. Porque quem chegou antes não teve essa possibilidade de usar o digital tanto, né? E quem vem depois já está no digital direto. Então, a gente foi beneficiado ali pelo... O limbo. O luzco-fusco. O limbo. É bom. O limbo nos ajudou. Isso, por exemplo, esse negócio de rede social, essa permanência constante... Eu teria sofrido muito mais para terminar meus relacionamentos. Quando eu fui expulso de campo, ou quando eu briguei, ou quando antes você parou. Para ficar vendo? É, porque antes você nunca mais via a pessoa, né? Você parou, você parou. Você vai fazer o quê? Ligar para a pessoa? Você não vê nada. A não ser que ela seja uma artista que você veja na mídia, você não vê. Você não tem... Simplesmente não existe. Dói menos, né? É. Hoje dói mais, né? É, eu fico imaginando que meu vídeo deve aparecer para a pessoa. É? Mas é bom, né? Né? Aqueles cortes, assim? Porque a pessoa pode me bloquear. Ok. Mas não bloqueia. Mas tem muito vídeo meu que vai para páginas. É. Pedagogia não sei das quantas. Mentes não sei do quê. Ou vê na TV. É, entendeu? Eu ouvi na rádio. Mas tem alguém... Bloqueia o mundo aí, querido. Mas tem alguém que deveria te evitar, sim? Não, que deveria evitar, mas que de repente não quer ver, né? Mas você tem ideia de quem seja? Não, tem. Algumas pessoas, né? Não, porque às vezes você fala... Às vezes a pessoa não liga mais, né? Não tem... Alguns pessoas. Não consigo ficar com raiva há muito tempo, não. Não, mas não é nem questão de raiva, eu tô dizendo. Às vezes a pessoa fez alguma coisa e, sabe? Tipo, não quer ver, não quero... Ou porque eu não quis ficar com a pessoa e aí a pessoa não quer ficar me vendo. Ou porque... Entendeu? Você não quis? Algumas vezes não quis. Que é muito bom esse benefício, né? Não, algumas vezes não quis. Que bom, que bom. Aí a pessoa depois ficou mordida, ficou triste. É, ou faz alguma coisa, ou o contrário, né? Tipo, a pessoa aprontou alguma coisa e tá lá e fala... Ah, então tá bom, então bloqueia aí todo mundo agora, querido. Pô, a gente podia ter falado só disso, que maravilha. Isso é bom demais, né? Mas não é bom? Não, falar disso é maravilhoso, né? Ah, aqui, ó. Então tá, vou aparecer sim. Ah, não, nem tem isso aí. Quando separo eu sempre fico tão arrasado que eu não tenho forças pra... Pra estabelecer nenhum tipo de política dessa. Então, mas nem depois? Ah, depois eu esqueço. É? É, depois você segue a vida, né? Ah, não, eu guardo nomes. Não, eu também guardo nomes, mas pra momentos íntimos, né? De lembranças íntimas. Entendi. Sei lá, de você pensar coisas legais que você passou e tal. Mas não, depois não. Depois é passar muito recibo, você não acha? Não, mas a pessoa... Assim, eu não estou fazendo nada pra aparecer pra pessoa. Mas quando aparece, que legal, né? Mas eu não sei, entende? Eu não tenho essa resposta. Mas deve aparecer. Eu tô pensando que deve aparecer. Então você tá pensando... Eu tô pensando assim, supondo que a pessoa receba... Que legal. Deve passar raiva. Ah, é. Então você fica fazendo... Você fica nessa fantasia de que de alguma maneira alguém tá sofrendo por tua causa e você não tem culpa disso. Não, não é. Claro que é. Não, não é que ela tá sofrendo por minha causa. Sim, ela tá sofrendo não. Ela tá pagando... Não, quem paga... O que plantou. Ela tá colhendo o que plantou. É, eu tô vendo um sofrimento leve aí e tal. Tipo assim, a pessoa pode bloquear o perfil, mas vai aparecer coisa... Então, tem um sadismo aí. Claro, não, mas tem. Eu tô bem, eu tô ótima. Ele tá me vendo, não fui eu que coloquei. É isso. A culpa não é minha, mas eu tô tão feliz. Ele tá se arrependendo, tá chateado. Mas nem... Não quero que você arrependa, não. Então o que você quer, Cris? Eu não sei o que você quer. Não, é porque assim, imagina, a pessoa te causou uma dor. Eu não vou causar a dor ativamente nessa pessoa, entende? Mas a minha existência, eu estar bem, entendeu? Andando por aí, fazendo coisas. Bom, né? É, então. Aí a pessoa olha e fala assim, hum, você tá andando por aí fazendo coisas. É, a pessoa vai sofrer se ela tiver ciúmes, senão ela vai dizer, poxa... Não, mas não digo nem por ciúmes. Não tô falando de estar com alguém. Mas só o fato de estar bem, de uma forma que tipo assim, caramba, eu fiz tudo pra que ela não tivesse. Entendeu? Aprontei, fiz tudo pra derrubar. E a pessoa se levantou. Uma volta por cima, né? É, entendeu? Entendi. Demorei pra entender, né? É isso, é esse tipo assim, é isso. É que vocês falam sempre, eu acho que vocês entendem rapidamente, eu demorei aqui. É porque tem a história, né? É que eu sei a referência. É, e eu também sou aquele que não entendeu a piada depois. Não, não, mas não tem nada a ver. Porque é tipo assim, alguém que me fez mal, a pessoa me fez mal, tentou derrubar, aprontou um monte. Aí você pensa assim, ah, então dá a mão. Então vai aparecer aí. Sabe aquela música da Marília? Tipo, a hora que, você vai, como é que ela fala? Talvez você não me dê moral, até me vê no espaço pela banca de jornal. É isso. Então, tipo assim, tá tudo bem. Puxa vida, eu prefiro só ser esquecido. Mais fácil, né? Você prefere que a pessoa não lembre? Ah, melhor. Não veja, não lembre. Não, esqueça. Ô, louco. Não, esqueça. Não, mas não tem nenhuma energia. Esqueça. Não quando é alguém importante pra você, alguém que você ame, mas esquece. Puxa, eu já, não sei, deixa pra lá. Esquece, é melhor, não põe nenhuma energia, é melhor. Mas isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil. Esquecer nunca. Não? Não. Não, esquecer não. Entendi, tá bom. Acabou, que bom. Não, a pessoa pode não demandar nenhuma energia se for assim. Bom, ela é aquela que quer mostrar, o cara não vê, que depois vai ver, etc, etc. O meu negócio é mais simples, eu só quero ser esquecido e... É, não, eu digo assim, se foi uma relação que não teve, assim, uma existência caótica e um fim péssimo, foi uma relação ok, teve um fim respeitoso e ok, cada um sofreu pra um lado. Cara, eu acho que mesmo assim é difícil a pessoa esquecer, não vai. Eu acho que ela pode não botar energia. É, ou não pensar em você, né? É. Melhor, né? É. Você tá aqui, agora tem alguém, pensa que tem alguém pensando em você agora. Pode ser que sim ou não. Melhor não, né? Então, se puder escolher, sim ou não, não. Esquece, deixa pra lá. Olha pra frente, né? Não é melhor? Ah, mas se você quiser pensar... Enfim, ela quer ter uma plateia de... Tem um pequeno ego, acho que todo mundo tem um pequeno ego de querer que a pessoa... Não, todo mundo tem um ego e nem sempre é pequeno, né? Mas é só de ser esquecido, talvez seja um... Mas não é... Então, mas aí que tá, não é de todo mundo. Entendi. Não é um... São pessoas específicas. É, não é um desejo geral meu de que todas as pessoas que passaram pela minha vida... Não, nem eu falei isso. É, eu sei. Em alguns casos... Eu sei. É alguma situação que... Tem alguma pergunta amorosa aí? Não é amorosa, mas chegou uma última pergunta aqui do Arthur Sepultura. De novo? Dele, de novo. Não, ele ficou bravo, brigou, foi pesquisar e tal. Vamos ver. Não, vai ver no ar, não. Acho que ele vai te explicar, ele vai te explicar. Não, passa por uma moderação. Cris moderou. Vânia, tá ok essa pergunta? Ah, então tá. Não, mas pode fazer qualquer pergunta. Se você tem uma pergunta amorosa, dá tempo ainda, Amanda. Olá, grande João. Amando esse episódio, muitas pessoas criticaram o fato de ser um comercial de uma montadora que apoiava a ditadura e a Elis não. E de uma certa forma o Enfio cancelou a Elis e bacana a sua visão sobre o cemitério. Houve críticas de pessoas que, ao contrário da Iaz, não perguntou a sua opinião sobre o seu sentimento do comercial. O Enfio é aquele que falou, os homens matamos Elis, né? É o que escreveu no final, depois que ela morreu. Os homens matamos Elis. É esse que fez o desenho dela no cemitério. E depois pediu desculpa e ela também. Ficou tudo resolvido lá. Gente, é um comercial. Pelo amor de Deus. Quando você lê o poeta mais do que o poeta quis dizer, você não está esclarecendo, você está obscurecendo. Eu não tenho condição, eu nem trabalhei nisso, eu só disse sim. E, na verdade, o que eu falei, Arthur, não é que nunca me perguntaram se eu gostei ou não gostei. Isso é... Evidentemente eu gostei. Não perguntaram por que você aceitou esse. É, eu passei por 40 e poucas entrevistas e nunca ninguém perguntou por que você disse sim. Qual foi a razão número um? Por que você aceitou? Essa pergunta nunca veio. Não é se eu gostei ou não. Se eu gostei ou não, todo mundo pergunta. Agora, a razão, o zero e um. Zero e um. Por que aconteceu? Depois disso, tudo é consequência. Essa primeira que eu comentei que não perguntaram. Mas... Bom, eu não sou advogado da Volkswagen. Enfim, se a gente for fazer uma lista de empresas as quais estão aqui agora, que apoiaram o Hitler na Segunda Guerra, a gente tem que... Bom, enfim, jogar um monte de coisa fora. Ou a gente segue ou a gente não segue. Se hoje ela estivesse em consonância com algum daqueles valores, sim. Só que hoje não é mais a mesma empresa, não são as mesmas pessoas trabalhando lá. E várias das coisas que eu tenho aqui... Outro dia, um amigo meu... Ah, tá perigoso. Eu falei, cara, que perfume que você usa? Aí ele falou, eu uso o Hugo Boss. Eu falei, legal. O Hugo Boss desenhou a roupa da SSS nazista. Da SSS nazista. E aí? Aí ele ficou meio... Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a indústria japonesa inteira estava na Segunda Guerra. Então, se eu pego o quê? Eu pego o piano em amarra que eu tenho no estúdio que o meu sócio comprou e ponho fogo nele? Bom, vamos falar das big techs? Então, assim, peraí, né? É, então. E até agora, em todos os comerciais, ninguém tinha falado nada disso. Não, eu... Aí surgiu o comercial... E ninguém se preocupa de estarmos vendendo ainda lixo alimentar para a criança, de estar para a criança... Ninguém... Então, o grande problema... Com a parte da publicidade, né? É, com a publicidade para a criança, com o tipo de produto que é, o tipo de local. Eu vejo canais com os meus filhos. Então, eu posso dizer que eu, como pai, não fico muito satisfeito com o trabalho dos órgãos que regulamentam governamentais e não governamentais. Então, assim... Então, numa boa, me parece um papo, assim, louco um para louco dois, câmbio. Eu entendo os pontos, mas essa abordagem de dizer que apoiou a ditadura especificamente, etc., putz, meu... O disco da Elis, dessa música, foi lançado pela Philips. A Philips é uma empresa holandesa. Essa bolsa é holandesa. Eu amo a Holanda. Eu já fui para lá mais de 40 vezes. Vocês já viram a história da Holanda na África? Então, beleza. É uma história de colonização, de morte, de apartheid, de racismo, de chegar com um documento religioso e eles terem a terra. E hoje eles têm um documento religioso e os donos têm a terra. Então, assim, se a gente for passar uma régua, enfim... Então, eu repito, eu não sou advogado, eu não trabalho nem na UMAB, nem na Volkswagen. Foi tudo feito de uma maneira muito séria, adulta. É um filme de vender uma marca, de falar de uma marca, de celebrar. Se alguém que estivesse lá, estivesse presente hoje, beleza. Se ela estivesse praticando alguma coisa daquele momento hoje, tudo bem. Mas, gente, senão... Nada a ver. Não, eu acho que tem um ponto. Não é uma viagem. Não, não faz nenhum sentido. Eu só estou dando a minha visão. Porque, assim, eu tenho no estúdio... Primeiro que, assim, microfone, fone, não foi feito para ouvir música. Foi feito... Cadê eles? Vamos matar. Mata. Aí, isso, é isso. Mata aí. Mapeamento. Enfim. O cara que criou o autotune é um cara que é sismólogo. Trabalhava com matemática, estatística e probabilidade. É um cara que explode dinamite para descobrir onde está o petróleo. Não tem nada a ver com música. E o computador também, né? Foi feito para ouvir. É, então, assim, computador. Mais uma coisa que uma mulher começou a fazer e é tirada da história. Então, assim, eu acho uma discussão muito... Uma discussão que pode ter um começo, mas é difícil você ter um fim conclusivo se você adotar esse critério. Então, assim, eu posso falar do algodão que você está usando. Vamos falar da política da guerra do algodão? Vamos falar da guerra do açúcar? Vamos falar... Enfim, vamos falar de uma série de coisas, né? Se a gente for a fundo assim em tudo, né? Eu acho que sim, né? Então, beleza. Acho legal. De novo, eu realmente acho. Emocionou. Gerou ótimos debates. Textos altíssimo nível. E, assim, só lembrando, 98% de aprovação. Acho que nenhum show da Elis tem 98% de aprovação. Então, sempre vai ter alguém lá. Então, assim, foi feito um lance. Agora, você quer dedicar esse tempo todo a um comercial? É esse o seu maior problema? Meu, eu entro lá toda hora. Pô, é aposta aqui, não é um site de aposta. Aposta aqui, não é um site de aposta. Aposta aqui, não. Não pode taxar, não pode. Tem outros problemas, cara. Continuo vendendo açúcar para os meus filhos lá. Ainda bem que eles não gostam, mas tem outros problemas muito maiores. Acho que é só um filme. E os artistas são assim. Se amanhã eu te ligar para fazer uma locução, você vai fazer uma locução? Claro. Ótimo, eu também. A gente é do ofício. Eu conheço um monte de artista muito importante que cansou de fazer baile de debutante. É aquilo. É o trampo, é o que tem hoje. Pintou um anúncio aí. Tem entrevistas da Elis com o César Mariano, o pai da Maria e do Pedro. Eles falando, pô, o meu marido faz jingle. Pô, chamem ele brincando, mas não brincando. Então, é trampo, é trabalho. É um trabalho só. A gente não tem essa força toda. Não tem essa... Enfim. Outra coisa foi risível. Que ainda era. A campanha dá a entender para as novas gerações que a Elis está viva. Fica a dúvida se ela está viva ou não. Eu vi isso. Eu falei, mas espera aí, mas a Elis não morreu. Quem morreu foi a minha mãe. Elis Regina Carvalho Costa. Elis Regina... A Elis nunca morreu. Então, está tudo certo. Esse é o maior problema. De, ah, poxa, podem achar que ela está viva. Eu acho interessante todo esse debate. Mas, assim, claro, eu fiquei falando bastante a respeito disso durante duas semanas. E eu achei meio circular, assim. Achei pouco substancial em algumas coisas. E também só uma questão que, assim, é como se não pudesse haver a evolução que a gente tanto batalha para que haja, né? Então, assim, ok, temos essa... A história é feita para a gente não repetir. Então, você mira naquilo que aconteceu, nos problemas que tivemos, com a intenção de a gente melhorar. Todo mundo, como sociedade. Então, assim, se a gente ficar para sempre colocando essa pessoa, isso aqui está nesse lugar, isso aqui está nesse lugar... Eu acho que sim, seja essa, né? A gente nunca vai tentar conversar... E quem disse que uma melhoria vem de um ato positivo? Pois é. A gente não cresce de maneira simétrica. Um lado, fica tudo bem. O mundo está melhorando ou está piorando? Sei lá. Algumas coisas melhorando muito, outras coisas piorando muito. Eu não consigo imaginar essa coisa homogênea. Está bem heterogêneo, né? Com certeza. Então, assim, até discutiram se a gente teria o direito de te liberar ou não. É engraçado. Sim, nós temos. E se mudar a lei e a gente passar a não ter, a gente não libera. Normal. Discutiram como assim? Se como herdeiros a gente poderia ter liberado ou não. Obrigada. Então, é isso. Chegou nesse ponto. É estranho pra caramba, né? Mas quem liberaria, então, se não fosse? Não sei. Minha avó, dona Nersi, não está mais viva. Eu não sei. Não sei. Não sei quem. Mas não, existe um questionamento se é um direito de um herdeiro fazer isso. Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? E eu entendo. Acho que tem um ponto, mas até o presente momento a resposta é sim, tem. Tanto que liberamos, né? Sim. Pode, né? Liberamos, antes de tudo, por ela. Pela relação dela com a filha, antes de qualquer coisa. Eu nem dirijo. Eu nem dirijo, né? A felicidade da Maria, a emoção dela, pra mim é o suficiente. De verdade mesmo. O resto é secundário pra mim e pro Pedro, numa boa, né? O resto vem depois disso. Claro. Se o meu filho tivesse me perdido hoje e ele pudesse ter alguma experiência comigo daqui a 30 anos, ela sabe que eu não é a mãe dela lá. Ela é uma pessoa muito inteligente, as pessoas que gostam desse tipo de coisa, ela fez duas faculdades nos Estados Unidos, em NYU, duas, Comunicação, Estúdios Sociais e Políticos dos países latino-americanos, por nota alta, ganhou. Então, a Maria Rita, ela pode ter defeitos, como temos, mas um deles não é não ser uma pessoa muito inteligente e ilustre. Ela sabe o que ela fez e não vem querer ensinar pra Maria o que ela deve fazer e tal, só porque ela é mulher, né? Sim. No caso, duas mulheres, né? Claro que iam apanhar, né? Então, e sim, não é uma onda, é um ponto. Porque se fossem dois caras, eu acho que não seria a mesma coisa. Eu acho que não seria. Sempre é diferente. E a felicidade dela, eu acho que o critério dela, se ela aceitou fazer, ela que foi convidada, não foi a gente. Entendeu? Então, o que a gente ia fazer? Dizer não? E por que eu diria não? Se eu fiz aquele negócio lá com o Pedro e tá tudo certo. Tão lindo. Não, então. Cada um faz o que pode ali, cada um apresenta o que pode. E eu repito, na vida adulta que tenho, esse foi o maior salto de popularidade da Elice. É número. Não tem conversa. É mais importante um filme ser visto por um milhão de pessoas? Sim. Mas a gente não tá falando de arte. A gente tá falando do impacto no mundo da comunicação. Fora do comum. Mesmo que tivesse a verba, não conseguiria fazer isso. Então, assim, não vai acontecer duas vezes isso. Então, foi muito bom. Perfeito. Perfeito. E aí, como é que termina a mesa? Eu nunca vi até o fim aqui. Você nunca viu até o fim? Não, perdão, não. Então, nessa hora, a gente dança. A gente joga dinheiro pro alto. Se o convidado pegar, ele leva. Que bom. Que ele já tá abrindo. Ah, descobri. Sabe outra coisa que eu tenho aqui? Um apagador. Olha aí. Era isso que a gente pede pro convidado. Você lembra aquela brincadeira que o Silvio Santos fazia? Quem tem na bolsa? E aí ganha 20 reais. É, então. Desde essa brincadeira. Você leva tudo. Eu levo um apagador que vai... Um abridor de garrafa, um apagador. É, eu tenho. Tem o tirapelhinhos. Tem o... A lente. Nossa, tá perdendo de ser a platéria. Não, cai entre nós. O meu amigo fala, João, isso aqui não é uma bolsa. Isso aqui é um canivete suíço, né? É. Tem um monte de coisas, né? É isso. Tem uma muda de roupa. E a gente também pede pro convidado fazer uma dança de seu agrado. Uma dança de seu agrado? É, então a gente sempre pede. Eu não vou fazer, mas eu posso fazer sentado aqui. O meu passo favorito do Michael Jackson é aquele que ele fica fazendo assim, e pra cá, e pra cá. Tem ali no Rock with You, no especial da Dana Ross, em 1980. Que maravilhoso. 1980, é demais, é meu passo favorito. Todo mundo vai me... É uma chatice, né? Aliás, por favor, não mandem nada do Michael Jackson pra mim, eu não aguento mais. Eu já vi, N.R. Walkay, N.R. Walkay. Eu nem gosto do Bad. Walkay, N.R. E ele cantando com a Dana Ross, ele tem um passo que é o favorito. Manja o Rodrigo Teaser, que faz o mais? Eu amo. Te manja muito. Já veio aqui? Já. Duas vezes. Ele é ótimo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ele é Precisa, inclusive. Eu conheci ele na Saraiva, eu achei que ele trabalhava lá, e depois ele falou, não, não trabalhava, eu fingi que trabalhava pra poder ir lá no lance e tal, pra gente ouvir música, etc. E eu converso sempre com ele, as pessoas quando vão imitar, fazem um moonwalking, fazem um monte de coisa, mas tem um passo do Michael, que se você assistiu o Rock with You, ele tá de branco, no especial da Dana Ross, com que ele sobe no palco, o ápice da carreira dele, aquela subida de palco dele, que ele dança com ela alguns segundos, pega o microfone e termina, aquele pra mim é o ápice da carreira dele, depois dali é, e vai indo. Aquele é o ápice, lindo, sexy, como nunca esteve. E aí ele dança, ele faz esse passo, que ele bota a mão aqui, ele fica passando a mão no cabelo, assim, é demais, eu via isso com nove anos, eu dizia, meu, que eu preciso disso, meu Deus do céu. Joguei fora o Falcon, joguei fora o Cyborg, eu falei, eu quero um Michael. Demais. Meu Mickey Mouse, né? Meu Mickey Mouse. Mas de verdade a gente não pede pro convidado fazer dança nenhuma. Não? Não? Pô, eu achei que era, tá bom, obrigado. A gente só agradece a presença. Muito obrigado. Que presença? Eu não te dei nada. Sua presença? Dá uma presença quando você dá alguma coisa ilícita pra alguém. Ah, não sabia. É, tem uma presença. A gente não ganha coisas ilícitas. Então, a gente não sabia dessa. A gente agradece a sua companhia. O seu tempo. O seu tempo. Não, o maior prazer do mundo. Obrigada por ter. Eu precisava trabalhar essa semana, então foi bom. Olha aí, já foram as horas de trabalho. Acho que sim, acho que sim. Ó, seguinte, eu vou gravar 40 faixas com 40 artistas diferentes nos próximos meses. Se quiserem mandar alguma coisa pro e-mail, é... Que legal. Fiquei à vontade. Olha, é demais. E isso você encontra no arroba JN. É, tem lá no... É, tem no Instagram, tem meu e-mail. É o mesmo e-mail, né? Eu tô parecendo aquele político antigo. Eu tenho o mesmo e-mail desde o começo da internet. Eu nunca mudei. É só mandar lá. Manda alguma coisa que eu consiga abrir e ouvir ali na hora, que eu não preciso baixar e tal. Manda um MP3zão, né? Boa. Beleza, o som é ruim, mas é assim que eu gosto de ouvir, porque é como se fosse uma fita cassete velha. Se a música parar de pé, é porque é boa, né? É isso aí. Caramba. Então sigam ele, mandem lá o material. Não, não sigam. Manda o material. Não precisa seguir, porque eu não faço nada que se aproveite. Então não faz nada, tá bom? É isso. Você se inscreve no canal. É, seja um adulto, cuide da sua vida, viva, faça ginástica. É isso aí. Beba água, beba água. Para de ficar seguindo um monte de gente que você não conhece e manda uma música se você quiser, que vai ser ouvido com muito carinho. Eu preciso muito disso. E se inscreve aqui no canal do Vênus. Isso sim, tá? Que a gente precisa. Muito. Porque a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Sério? Sigam a gente também nas redes sociais, arroba o Vênus Podcast, pra conferir toda a agenda e também o evento do dia 27 de julho no terraço do Shopping Vila Olímpia, nosso aniversário. Ingressos gratuitos. Resgate o seu. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S's e As e Asine. Segue a gente lá. Um beijo. Um beijo e até amanhã. Até.